A 16ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada Beatriz faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater e acompanhar os impactos socioambientais do projeto da usina fotovoltaica no lago da usina hidrelétrica de Três Marias, de propriedade da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e debater e votar proposições da comissão. A presidência vai suspender a reunião por alguns minutos para que nossos convidados possam chegar, tendo em vista que estão vindo de Três Marias. Estão suspensos nossos trabalhos. Vamos debater o acompanhamento dos impactos socioambientais do projeto da usina fotovoltaica no lago da usina hidrelétrica de Três Marias. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem uso de materiais e realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedido de votos. Passa-se a terceira parte da reunião, compreende na audiência pública. Vamos convidar para que faça assento, juntamente com a amiga deputada Beatriz Serqueira, Estéfano de Amorim Miranda, superintendente de Desenvolvimento de Projetos da CEMIG, aqui representando o presidente Reinaldo Passarelli. Convidamos também o Valtinho Quintino da Rocha, presidente da Federação dos Pescadores de Minas Gerais, Vicente de Paulo Rezende, representante do setor de Comércio e Turismo de Três Marias, Altino Rodrigues Neto, coordenador do Comitê da Bacia do Alto São Francisco, Thaís Kênia, ativista ambiental e liderança comunitária do município de Três Marias, Eduardo Pereira Barbosa, vereador, Câmara Municipal de Três Marias, Fabiano Magela, prefeito municipal de São Gonçalo do Abaeté, e já agradecendo a presença também dos demais pessoas aqui de Três Marias que se fazem presente. E lembrando a todos os nossos convidados e participantes, a gente vai buscar de ser de forma mais objetiva essa reunião, tendo em vista que essa é a nossa terceira audiência pública sobre esse tema. Já fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia, fizemos uma em Três Marias, junto com a visita técnica, e agora estamos fazendo essa terceira audiência pública. Então, a gente vai buscar ser de forma mais objetiva. Eu e a deputada Beatriz Serqueira, vamos tentar ser de forma objetiva, colocar o tempo aí de cinco a dez minutos para cada convidado, depois a gente vai abrir as inscrições para quem queira fazer o uso da palavra, mas que a gente busque ser de forma objetiva, para que a gente busque realmente resultados e soluções. Então, eu passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento, para que a gente possa, de forma objetiva, dar início a esta audiência pública. Tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia às nossas convidadas, aos nossos convidados desta audiência. Essa é uma audiência de continuidade. Nós fizemos uma primeira audiência pública, que foi aqui, na Assembleia, requerimento de minha autoria e também do deputado Tito Torres. Eu apresentei o requerimento provocado pela comunidade de Três Marias, extremamente incomodada com este projeto da SEMIC. Então, nós realizamos uma primeira audiência pública aqui na Assembleia. Resultado dessa audiência, inclusive, nós fizemos um protocolo de um projeto de lei, dando, reforçando, somando a luta da Sociedade de Três Marias contra esse projeto da SEMIC. Na sequência, nós realizamos uma outra audiência, conforme foi encaminhado nessa primeira audiência. Então, nós fomos à Três Marias. E lá fizemos duas atividades. Uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente. Essa visita técnica é importante, porque ela produz um documento institucional dizendo o que foi identificado, o que foi apurado, com a presença da Assembleia Legislativa lá. E também, no mesmo dia, realizamos uma segunda audiência. A audiência pública lá em Três Marias teve o objetivo, inclusive, de ter uma maior participação das sociedades. A audiência pública aqui em Belo Horizonte, as pessoas acompanham pelas redes, pela TV, e poucas pessoas conseguem se deslocar num dia de semana, num horário de trabalho, para uma audiência pública. E foi, talvez, uma das audiências com maior participação da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia. Muita participação da cidade, porque não só as pessoas que estavam presentes na Câmara Municipal, mas também a cidade inteira estava ouvindo aquela audiência. Então, todo mundo muito atento e acompanhando, o que quer dizer que era um assunto que era de interesse da sociedade de Três Marias como um todo. Naquela audiência em Três Marias, nós fizemos alguns encaminhamentos. Eu acho importante, presidente, fazer esse resgate, porque a audiência pública não é um evento, que a gente vem, fala, tira uma foto, volta para casa feliz, a gente pode voltar até feliz. Mas é uma atividade institucional da Assembleia. Então, a gente fez um trabalho que tem uma sequência. Naquela audiência pública em Três Marias, nós tiramos alguns encaminhamentos. Um desses encaminhamentos foi um prazo para que uma nova reunião pública acontecesse, porque a CEMIG, naquela oportunidade, que tinha sido a primeira agenda pública da CEMIG com a população de Três Marias, isso nos espantou profundamente, como que antes a CEMIG não havia estabelecido nenhum diálogo com a população, sequer para explicar o projeto ou para esclarecer dúvidas que, eventualmente, a população teria. E aí a CEMIG afirmou que, a partir daquela escuta da audiência, levaria todas as questões para a direção. Então, nós acertamos uma nova audiência, que é a que está acontecendo hoje. Então, essa audiência tem o objetivo de ter a devolutiva da CEMIG diante de todo o debate que foi feito na audiência pública realizada em Três Marias. Na oportunidade daquela audiência também, nós acertamos que eu e o deputado Tito Torres enviaríamos à CEMIG uma série de questionamentos que foram aqueles feitos durante a própria audiência em Três Marias. Nós enviamos os questionamentos, a CEMIG respondeu, mas, como a CEMIG está presente aqui conosco, eu acho que o ideal é que a CEMIG mesmo possa apresentar o seu ponto de vista e os esclarecimentos. E aí, na sequência disso, nós também fizemos, e estamos em contato com o Ministério de Minas e Energia, porque esse também foi um outro encaminhamento daquela audiência. Então, as tratativas, inclusive, dando continuidade ao diálogo com o Ministério de Minas e Energia, vai depender muito do que nós teremos de retorno da CEMIG aqui. Então, nós fizemos um processo bem robusto de acompanhamento da discussão, de questionamentos. São vários os requerimentos que foram aprovados aqui. Os requerimentos são ou posicionamento, ou solicitação de esclarecimento, solicitação de estudo, solicitação de informações. Então, é um assunto que nós temos tratado com muita seriedade em respeito à população de Três Marias e pela importância do assunto, pela importância do tema. Então, acho que poderíamos iniciar, presidente, talvez invertermos a dinâmica que, usualmente, nós temos. Como essa é a terceira audiência do mesmo assunto, e como nós, o encaminhamento foi da CEMIG fazer a análise, aliás, ela se comprometeu a fazer essa análise, então, talvez nós poderíamos começar essa audiência ouvindo a CEMIG, para saber que retornos nós temos. Porque, a partir dos retornos que nós temos, aí nós damos sequência, os convidados e convidadas que estão aqui vão ter melhores condições, inclusive, de fazer o debate. Eu vi que chegou, enquanto eu falava, vários estudantes. Qual escola mesmo? Ah, de Guaxupé. Que generoso, o pessoal de Guaxupé está aqui com a gente. Projeto Câmara Mirim. Bem-vindos e bem-vindas. Cadê a professora ou o professor? Ah, professora, nosso abraço. Rede estadual, rede municipal, particular. Sim, mas aí você atua como professora nesse espaço, da Câmara Mirim. Muito bem. Câmara Municipal. Muito bem. Então, sejam bem-vindos. Vocês estão participando. Aqui é a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Ele é o presidente da comissão. Eu só estou aqui porque eu sou uma proponente da comissão, uma proponente dessa audiência. Eu presido outra comissão, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. E a gente está aqui com vários convidados. A mesa está cheia, porque a gente está debatendo um assunto muito sério, que é sobre um projeto da CEMIG de colocar placas fotovoltaicas lá no lago, em Três Marias. E aí a população é contra isso. Por isso que tem vários representantes da população aqui na mesa. E essa é a nossa terceira audiência sobre esse assunto. Porque a CEMIG agora vai nos dar respostas da audiência anterior que nós realizamos lá em Três Marias. Então, os alunos e alunas, sejam bem-vindos aqui a essa audiência, numa sexta-feira. E vamos aos debates. A ideia é que a gente tenha respostas da CEMIG e, a partir dessas respostas, a gente tenha condições de dar sequência e dar encaminhamentos. Eu aproveito, ao finalizar, presidente, agradecer a confiança da população de Três Marias no nosso mandato. Nós nos posicionamos desde o início contra esse projeto da CEMIG por entendermos as consequências para a cidade. Uma cidade que já foi atingida e se reorganizou a partir de toda uma agenda de turismo que gera emprego, que gera renda, que movimenta a cidade, que tem uma vocação turística importantíssima e que a sociedade precisa ser respeitada em relação a projetos que o governo do Estado eventualmente queira desenvolver. O projeto pode ser ótimo, pode ser maravilhoso. Não é o caso, mas é necessário que se estabeleça um processo de diálogo com a população. E foi o que não aconteceu. E, ao finalizar, presidente, também quero registrar que o mandato do deputado federal Rogério Correia está acompanhando essa audiência. Sua assessoria está aqui conosco. São as minhas considerações iniciais, já com a proposta de encaminhamento, para que nós possamos ouvir a CEMIG, e ouvindo a CEMIG com os retornos que nós tivermos. ouvir os demais convidados, para que nós possamos ver os encaminhamentos dessa reunião. Então, de fato, é uma audiência mais resolutiva, para dar sequência àquilo que nós já fizemos em outras duas reuniões, e também na visita técnica que a comissão realizou lá na região que a CEMIG pretende fazer o projeto. Então, obrigada, e que nós tenhamos uma ótima audiência. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Já cumprimentando e agradecendo a presença, deputado professor Clayton, também participando da nossa audiência pública. Eu vou passar a palavra, então, para que o Stéfano possa falar em nome da CEMIG, tendo em vista, realmente, que a deputada colocou essa nossa terceira audiência, para sabermos o que a CEMIG tem a dizer a nós, deputados, e a população de Três Marias. Então, o Stéfano tem a palavra. Oi? Todos me ouvem bem? Bom dia a todos. Meu nome é Stéfano. Eu estou aqui representando a CEMIG. Dentro da CEMIG, eu lidero o time de desenvolvimento de projetos. E um dos projetos que nós estamos trabalhando atualmente é no projeto da usina fotovoltaica de Três Marias. A introdução que a deputada fez foi muito importante, que traz o histórico. De fato, a audiência que nós tivemos lá em Três Marias foi bem importante dentro do processo de desenvolvimento do projeto. E, tal como ficou acordado à época, a companhia recebeu e acolheu as demandas que ali foram colocadas, as questões. E o que nós temos trabalhado atualmente é em uma reavaliação do projeto, como já colocado em resposta aos ofícios que foram endereçados à companhia. Da audiência pública para a data de hoje, nós também passamos por uma alteração na liderança, na diretoria da vice-presidência, de geração e transmissão. E aí é natural que, quando um diretor novo assume a cadeira, ele queira entender o projeto, as condições de contorno, qual o objetivo, quais os resultados, quais os seus impactos. Então, o trabalho que nós temos desenvolvido hoje é apresentar o projeto em detalhe e trabalhar o projeto em detalhe com o nosso diretor e endereçando as questões que estão sendo colocadas pela sociedade desde que a companhia anunciou a sua intenção em implantar esse projeto. Hoje eu não tenho aqui respostas objetivas ainda às questões que foram colocadas, porque nós estamos nessa fase de reavaliação. Isso demanda estudos adicionais, contratação de novos profissionais ou novos estudos, que requerem um pouco mais de tempo. E nós efetivamente não estamos com pressa de produzir qualquer material para atender rapidamente uma ou outra questão. Então, nós estamos com bastante liberdade em relação a tempo para buscar os elementos e as respostas de maneira bastante consolidada e retornar para vocês. Me permite, presidente. Só para a gente compreender, então, nesse momento, lá em Três Marias, está tudo paralisado em relação a esse projeto. Eu entendi. Uma nova diretoria assumiu. Então, é um momento de reavaliação interna. Reavaliar. E aí, lá em Três Marias, as questões estão paralisadas? Como é que estão? Hoje, não há de se falar em implantação imediata do projeto, porque ele está em reavaliação. Mas, se eu for em Três Marias hoje, eu vou encontrar alguma coisa sendo desenvolvida do projeto? Não tem nenhum trabalho em campo hoje sendo desenvolvida em Três Marias. Qual é o período dessa reavaliação? A gente elencou, estamos estruturando um cronograma, tem assuntos que são mais rápidos, tem assuntos que são mais... demandam maior tempo de pesquisa. Então, assim, eu não consigo precisar para você se eu vou levar um mês, dois meses, três meses ou seis meses para trazer todas as respostas. Eu não estou sofrendo hoje nenhuma pressão por parte da companhia de implantar o projeto hoje ou amanhã, daqui seis meses, ou daqui 12 meses. O que a gente precisa é de ter estudos complementares que sejam robustos e que tragam as respostas que estão sendo emanadas pela sociedade. Isso pode levar pouco tempo, isso pode levar um pouco mais de tempo. Eu quero, então, presidente, compartilhar. Nós encaminhamos... Primeiro, cumprimentar o deputado professor Clayton, que já está conosco. E nós encaminhamos, no dia 2 de maio, a uma correspondência ao presidente da CEMIG, com os questionamentos que nós organizamos a partir da audiência realizada em Três Marias. Os questionamentos foram os seguintes com as respostas que nós obtivemos da CEMIG. Então, vou compartilhar com vocês e com todo mundo que está nos acompanhando. Nós perguntamos... Foi um documento assinado por mim e pelo presidente da comissão, o deputado Tito Torres. Qual o status do processo de licenciamento ambiental relativo ao projeto de instalação das placas solares no espelho d'água do reservatório de Três Marias? A CEMIG respondeu... O processo segue os trâmites regulatórios previstos na legislação. No dia 17 de abril, ainda no contexto anterior do projeto, que agora se encontra em revisão, foi protocolada a solicitação de autorização de intervenção ambiental no Instituto Estadual de Florestas, o qual aguarda análise de mérito. Eu aproveito para perguntar, porque essa é uma resposta de junho, um mês depois, se nós temos alguma novidade sobre essa autorização. Não, o processo continua em análise dentro do órgão. A nossa segunda pergunta foi, quais os detalhes técnicos do projeto em questão, especificando a altura da lâmina d'água, localização das placas, os critérios locacionais, o cronograma, os ganhos sociais do projeto e o custo comparativo de instalação das placas no espelho d'água em terra firme e telhados? Essa foi a nossa pergunta. A CEMIG respondeu, o projeto em estudo consistiria na instalação de módulos fotovoltaicas de potência instalada suportados por flutuadores plásticos dispostos sobre a lâmina d'água do reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias. Contudo, diante da alteração na liderança da diretoria da vice-presidência de geração e transmissão da companhia, o projeto da usina fotovoltaica está sendo reavaliado na sua totalidade. Nossa terceira pergunta para a CEMIG foi, qual o número de pescadores, pousadas, moradores e empreendimentos serão atingidos com a instalação das placas solares? A resposta da CEMIG. Como dito anteriormente, diante da alteração na liderança da diretoria da vice-presidência de geração e transmissão da companhia, o projeto da usina fotovoltaica está sendo reavaliado na sua totalidade. A quarta e última pergunta. Houve alteração da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e da Marinha do Brasil para a instalação de placas solares no Lago de Três Marias? A resposta da CEMIG. Até o momento, em conformidade com os trâmites regulatórios previstos na legislação, ainda não houve envolvimento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ou da Marinha do Brasil no projeto Hora em Revisão. No final, eles renovam votos de estima e considerações e colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Esses, então, são também os questionamentos que nós fizemos com as respostas que nós tivemos oficialmente da CEMIG. Eu vou entregar a cópia para vocês, então, tanto do questionamento quanto das respostas, que acho que é importante que todos tenham... Vou tirar várias cópias do documento assinado por mim pelo deputado Tito Torres e, na sequência, a resposta da CEMIG também endereçada aos dois parlamentares. E eu só quero reforçar, porque alguém pode perguntar, mas você teve essa resposta que estava em análise, então, para que essa audiência? Primeiro, que tinha um compromisso com a sociedade de Três Marias, de que nós continuaríamos essa discussão. Segundo, que eu tenho, por prática, fazer os debates de forma pública, de modo que a sociedade possa acompanhar, fiscalizar e participar. E, terceiro, que essa devolutiva era também necessária à população, através da representação diversa que está compondo essa mesa. Então, se nós não fizéssemos uma audiência, a comunidade no geral, a sociedade no geral, inclusive a população mineira, não saberia como estão as coisas relacionadas a esse projeto e nem teríamos posicionamento público em audiência de um assunto tão sério e que envolveu tanta mobilização, não só em Três Marias, mas em toda a região. Então, acho que essa audiência é importante, é o momento que nós temos para que todas as lideranças que estão aqui conosco, nós temos, desde o prefeito municipal de São Gonçalo do Abaeté, a quem agradeço a presença, que é o Fabiano, nós também convidamos o prefeito de Três Marias a participar dessa audiência, ele não pôde estar presente, tem alguém representando o prefeito aqui com a gente? Também não? E aí nós convidamos a Câmara Municipal de Três Marias, o vereador Eduardo está aqui conosco, a quem nós agradecemos pela presença, que foram os anfitriões da audiência realizada lá em Três Marias, e também tem as lideranças, os movimentos aqui conosco, a Thais, Kenia, que está aqui conosco, o Guilherme, o Guilherme, que vai ser convidado para a mesa agora, o Altino, que é do Comitê da Bacia do Alto de São Francisco, o Vicente, que é do Setor de Comércio e Turismo de Três Marias, e o Valtinho, da Federação de Pescadores do Estado de Minas Gerais. Então, acho que essa é a oportunidade agora para vocês fazerem um diálogo aqui também sobre essa devolutiva da CEMIG em relação a esse projeto. o que, para nós, que fazemos a luta contra esse projeto, é uma devolutiva importante, é uma devolutiva que nos atende na perspectiva de que o projeto está sendo reavaliado. O que acho que vai precisar, presidente, é termos uma clareza melhor desse tempo. Por isso eu perguntei, eu compreendi, está em reanálise geral, total e restrita, eu entendi. Mas precisamos ficar em alerta, precisamos marcar outra audiência, quando essa reavaliação terminar. A CEMIG se compromete a dar essa devolutiva à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e à população de Três Marias. Nós não vamos ser surpreendidos com nenhum edital ou com nenhuma etapa do projeto sem que esse processo seja dialogado aqui com a Comissão de Meio Ambiente e com a população de Três Marias. Eu acho que esses pontos precisam de ter um encaminhamento ao final dessa audiência. Por hora, é só, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz. Serqueiro, Estéfano. Vou passar a palavra agora ao deputado professor Clayton. Conhece bem a CEMIG. Tem a palavra. E muito querido, muito querido pela atual diretoria. Muito querido. Muito amado. Eu estou em segundo lugar, você é o mais amado. Bom dia. Professor, professor, só me pedindo desculpa, porque eu esqueci de convidar o Guilherme, que chegou, representante do movimento Atingido do Barrato, para fazer parte da mesa com a gente aqui, por favor. Tem a palavra, professor Clayton. Presidente, obrigado. Bom dia. Bom dia à deputada Beatriz Serqueira, parabenizando vossas excelências mais uma vez por trazer aqui essa casa, esse importante debate. cumprimentar também aqui o Stefano, que representa a CEMIG na sua superintendência de desenvolvimento de projetos. Fabiano, nosso amigo aqui, muito feliz por ele reassumir a prefeitura de São Gonçalo. E a todos e todas que estão aqui presentes, em nome do Fabiano, quero cumprimentar todos os convidados dessa mesa, e também todos vocês que se fazem aqui presentes para representar toda uma população que eu tenho certeza se encontra ainda angustiada, temerosa daquilo que pode acontecer. Mas, de forma muito especial, cumprimentar os alunos da minha querida Guaxupé, cidade onde eu tive a honra de ter sido professor durante nove anos. Toda semana saía de Varginha para me dirigir a Guaxupé, pegava aquela estrada que agora, presidente, quem passar por lá vai ter que pegar um pedágiozinho e pagar um pedágio um tanto quanto oneroso, diga-se de passagem. Agora, quando a gente faz essa brincadeira, deputado Tito Torres, oposição nas democracias, elas têm também uma responsabilidade de fazerem parte da governança, da governabilidade dos sistemas de governo. A oposição é importante porque ela, muitas vezes, aponta direcionamentos e caminhos que ela não concorda, que ela diverge, até para tentar demonstrar que existe uma parte da população que não aceita e não está satisfeita com determinados rumos e caminhos que foram tomados dentro da administração pública. E esse assunto aqui é um deles. Eu sou autor aqui de uma emenda à Constituição, muitos sabem disso, a emenda 106, que, para muitos no Estado, é considerada uma das leis mais importantes aprovadas nessa casa nos últimos 30 anos, que promoveu o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto, garantindo o cumprimento da cota mínima 762 para Furnas e 663 para Peixoto, o que representa aquilo que nós chamamos de utilização múltipla desses lagos, visando a geração de emprego e renda, a geração também de energia, porque a gente sabe que o sistema elétrico no país depende dos chamados reservatórios, mas esses reservatórios que, por conta das alterações do homem sobre a natureza e pelo fato dessas alterações passarem a fazer parte das nossas paisagens turísticas, ambientais, etc., nós não chamamos de reservatório, nós chamamos de lago. Quem tem uma identificação com Três Marias não considera Três Marias mais um lago. Desculpa, não considera um reservatório, considera um lago. É um lago. Passou a fazer parte do cotidiano, daquilo que incrementa a economia, até porque, se a gente pegar o Stefano e o pessoal, tem uma propaganda muito interessante lá da década de 50, deputado Chico Torres, do governo JK, falando da construção das usinas de Furnas e Três Marias, das consequências que isso traria para as populações dessas localidades, mas como que esses impactos fariam com que as regiões tivessem um desenvolvimento, sobretudo, no que diz respeito ao aspecto turístico, à questão da agricultura familiar, da irrigação, também da geração de energia. E é por isso que o tempo todo, quando esse projeto foi trazido como debate a essa casa e apresentado pela SEMIG, nós divergimos aqui por uma série de questões. Eu, inclusive, deputada Beatriz Serqueira, gostaria que nós também provocássemos alguns outros entes. Desde a primeira audiência, nós fizemos esse questionamento. A Marinha do Brasil está a parte? A par, perdão, ela é parte dessa discussão. A Agência Nacional das Águas já se posicionou porque a Agência Nacional das Águas, para que um projeto dessa magnitude, dessa grandeza, fosse colocado em prática, ela teria que, necessariamente, mudar a outorga dos reservatórios e, no caso aqui, específico, do reservatório de Três Marias. mas eu trago esse debate também para o chamado Lago das Roseiras, que é onde nós teríamos também a colocação dessas placas flutuantes. Chama atenção aqui que eu não vi a provocação ao Ibama. O Ibama também tem que ser consultado. E fico aqui feliz de ouvir o posicionamento da SEMI que está revendo essa questão. até porque trago aqui uma informação importante para os senhores e para as senhoras e aí o pessoal da SEMIG pode confirmar o projeto aqui discutido ele foi inspirado em uma experiência pouco exitosa na China. Tanto é que alguns servidores da SEMIG e até o antigo diretor Tadeu que esteve aqui na primeira audiência estiveram na China para ver como que se deu esse processo de placas flutuantes na China. Eu sou presidente da frente parlamentar Minas China e trago uma informação aqui quente diretamente da China deputada Beatriz Serqueira. A China está abandonando esse tipo de projeto. Vou repetir o que eu acabei de falar. A China está abandonando esse tipo de projeto. Sabe por quê? Porque decidiram que é muito melhor você colocar placas em regiões desérticas onde você não tem nenhum tipo de impacto ambiental, nenhum tipo de impacto climático, porque por menor que sejam os impactos, e aí eu fiz depois da primeira audiência uma minuciosa leitura, um minucioso estudo. As alterações climáticas não são tão bruscas, mas elas existem. As alterações ambientais já comprometem diretamente a vida aquática e, consequentemente, alteram o ecossistema onde elas são colocadas. Os chineses perceberam. Deu errado. não deu certo. Até porque eu chamo a atenção do que que aconteceu essa semana, se os senhores e as senhoras acompanharam, no prédio do deputado Chico Torres do Tribunal Superior do Trabalho. Quando um trabalhador terceirizado que foi para dar manutenção na placa fotovoltaica daquele prédio recebeu um choque elétrico. Durante uma hora o SAMU tentou fazer todos os procedimentos para a ressuscitação desse senhor e não conseguiu. Primeiro, ele não deveria estar ali naquela hora, já que a manutenção era para ser feita de madrugada. Segundo, aquelas placas estão no alto exatamente para não permitir que as pessoas tenham acesso. Eu trago essa reflexão aqui para dizer o seguinte e solicitar que, de fato, a CEMIG possa rever esse projeto. O prefeito Fabiano aqui vai apresentar uma grande área que podem ser colocadas placas e que não necessariamente comprometam ou matem o turismo de Três Marias, a vida aquática e, trazendo essa questão do TST, deputado, a vida humana. De que forma, se essas placas foram colocadas, que a CEMIG vai garantir que as pessoas não tenham acesso ali e não morram eletrocutadas, porque, consequentemente, a água vai estar energizada. Ou seja, as respostas que a CEMIG deu são respostas muito simples. Não temos resposta. O que foi dito aí é nós não temos resposta, deputada Beatriz Serqueira. Como é que vai ser o impacto ambiental? Não temos resposta. O que a Ana pensa sobre o projeto? Não temos resposta. O que a Marinha do Brasil pensa sobre o projeto? Não temos resposta. Estamos avaliando, estamos avaliando, estamos avaliando, estamos avaliando. Então, o que a gente pede aqui é que nesse estamos avaliando que implodam logo isso, que desistam, que tenham a humildade intelectual de dizer erramos. Iriamos matar o múltiplos das águas de Três Marias, iríamos acabar com as pousadas, com a pesca, com a vida aquática e colocaríamos, melhor dizendo, em risco a vida das pessoas, então, nós estamos desistindo. Quer ver? Eu tenho aqui também algumas perguntas. Caso a CEMIG continue com isso, quais serão as compensações ambientais? Elas estão claras? Foram discutidas com a sociedade? Eu não preciso nem responder mais. Estamos avaliando. Essa é a resposta. mas eu tenho aqui, com todo respeito, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, se você puder responder para mim, se o deputado Tito Torres puder responder. Por que não é a CEMIG sim que está construindo a usina? A CEMIG-GT, por se tratar de uma usina que será conectada à subestação de Três Marias, recebeu autorização para essa conexão? Isso é uma dúvida importante, porque isso gera prejuízo para a própria CEMIG. Nós não estamos conseguindo entender isso aqui. Tem essa, exatamente, é a lógica do sucateamento para justificar a privatização. Como será, se caso esse projeto for para frente, a relação de comercialização dessa energia gerada nessa usina? a CEMIG-GT pode fazer essa comercialização? E uma pergunta também que não quer calar, que eu trago uma pergunta de muita gente que trabalha com fotovoltaica. Estamos vivendo uma série de reclamações de empreendedores que não conseguem conectar usinas fotovoltaicas à rede da CEMIG por problema de inversão de fluxo. Se algum empreendedor quiser construir uma usina flutuante no Lago de Três Marias, terão problemas de inversão de fluxo? Por que essa usina não está sujeita à inversão de fluxo? Ou seja, quem tem uma propriedade às margens de Três Marias vai poder conectar a sua plaquinha e fazer geração de energia ou continua sendo um monopólio da CEMIG? Puder esclarecer as questões de por que a CEMIG sim, que está construindo e não a CEMIG-GT e essas questões de inversão de fluxo que geram algumas dúvidas ainda caso esse projeto que eu acho que ele está já é natimorto viu gente Três Marias natimorto pessoal do Lago das Roseiras para mim aqui hoje acabou eles não tem resposta para nada então é um projeto natimorto também vão rever isso aí porque eu acho que ninguém quer assinar um tratado de morte de pessoas e de vida aquática obrigado deputado obrigado deputado professor Cleito tem a palavra o Stefan obrigado pelas considerações professor eu solicito que essas questões sejam encaminhadas diretamente para a companhia na forma de ofício a gente dá as respostas os esclarecimentos porque são assuntos que demandam bastante tempo para clarificar então por sugestão do Stefan deputada Beatriz deputado Titus podemos fazer requerimentos então e assinarmos juntos obrigado sim senhor muito obrigado eu vou passar a palavra agora começar com os nossos convidados vou passar a palavra primeiro para o Eduardo Pereira Barbosa vereador de Três Marias Eduardo da Praia tem a palavra bom dia a todos deputado presidente da comissão Titorre professor deputado deputada Beatriz o representante da Semig colega Valtinho lá da federação nosso colega prefeito da nossa vizinha lá São Gonçalo Fabiano Vicente ex-prefeito colega empresário de Três Marias Altino conhecido antigo nosso representante do comitê das bacias Altino Thaís representante do MAB enfim de uma forma especial estava aqui batendo um papo aqui ouvindo o deputado falar de forma muito interessante mas a gente estava duas coisas que são importantes a gente colocar primeiro ia concluir a comunidade gente que aqui hoje num número menor mas todas as pessoas a gente falou isso o tempo inteiro não tem a dimensão do quanto a nossa comunidade a comunidade Três Marias a gente fala e eu acredito que seja orgulho de muitas regiões e de muitos municípios mas através das pessoas é que a gente chega e hoje Beatriz deputada Beatriz a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo e é momento não de baixar a guarda mas de reconhecer que nós estamos vencendo essa guerra que a comunidade de Três Marias as pessoas que aqui vêm que largam os seus serviços muitos outros queriam aqui estar e aqui estão muito bem representados mas a gente tem muita gente lá que queria vir mas precisa de trabalhar não tem condição às vezes está até em outras dificuldades a comissão de meio ambiente foi extremamente e tem sido extremamente importante e aí a gente vê até as questões das diferenças políticas como o caso do deputado da Beatriz Erqueira e do deputado Tito Torre que são de posicionamentos contrários mas eu ia dizer o seguinte gente é momento de avaliar porque isso é crescimento e isso é exercício real da democracia o Tito também ainda que do lado do governo que a gente acha que tem culpa e que talvez tenha mesmo mas de toda forma foi parceiro com a comunidade de Três Marias a gente tem que ser justo não é deputada Beatriz? foi parceiro respeitoso participou lá conosco teve controle a deputada Beatriz nem se fala deputada muito habilidosa enfim sem querer tomar o tempo mas é momento da gente fazer uma pequena reflexão olha nós ouvimos aqui o representante da CEMIG dizer que está sendo feito um monte de avaliação um monte de análise olha hoje um momento muito mais tranquilo nós já tivemos muito mais nervosos mas não dá para a gente não admitir que a CEMIG de forma irresponsável queria enfiar a goela abaixo para a comunidade de Três Marias um projeto que até hoje depois nós estamos na terceira audiência ainda não tem resposta do que pode acontecer imagina a que ponto se nós não tivéssemos escorado pela nossa comunidade e pela comissão de meio ambiente a nossa Três Marias estava à mercê de que se até hoje não se sabe efetivamente responder algumas perguntas que deveriam ter sido apresentadas antes do projeto então é só para concluir gente e dizer é porque a gente isso não é nenhuma demagogia isso é emoção mesmo as pessoas a cada um que veio queria citar o nome de cada um aqui mas eu posso cometer injustiça e a cada um que não pôde vir mas a nossa comunidade que é guerreira e que nas suas grandes diferenças as pessoas se unem e defenderam essa é uma vitória nós estamos ganhando no primeiro round e vamos ganhar o segundo e vamos lutar deputada para que esse projeto do professor seja aprovado aqui na Assembleia e que isso coloque um ponto final não metam a mão na nossa represa no nosso lago ele é nosso a comunidade vive dele a Semig esse projeto se fosse bom só seria para quem está empreendendo o resto era fim hoje nós temos uma alternativa está aqui nosso companheiro Fabiano prefeito lá de São Gonçalo que bom que tem a terra disponível lá e nós não estamos preocupados com isso para a gente se tiver um projeto desse dentro da cidade o prejuízo que ele vai nos causar dentro do nosso lago é dez vezes maior está louco nós queremos nosso lago a nossa riqueza então é só para encerrar eu queria dizer um momento de agradecer agradecer a cada um que aqui vem eu estou vendo aqui o Paulinho outro o Guilherme está ali nossa amiga Rufinho Romildo vou tentar falar o nome o o o Baiano lá eu esqueci o nome do Zé Honorato Gabriel Bigu nosso companheiro Orlando Pescador com a esposa Zé Antônio Luciana Zé Augusto estou falando dos três Marias a nossa colega Ivone o Rafael é Rafael né Rafael que eu conheci agora faltou o nome a Lídia Paulinho Dias e a turma toda agora tem que falar lá é sou Norberto Pescador o grande conhecedor do Rio o sindicato representado Cátio diretor do Náutico está aqui nossa amiga então eu ia dizer ô gente eu só disse isso e de uma forma hoje depois do que a gente veio aqui eu estou muito eu estou muito feliz diferente das últimas que a gente participou sabe a gente vem nós já tivemos momentos de debate de ser alterado o coração bater muito forte e de pressão hoje nós estamos percebendo claramente que o nosso movimento que eu não estou em nenhum momento por fazer parte dessa mesa me colocando como responsável ou querendo aparecer em cima disso sabe deputado essa é a obrigação de cada um muito mais de mim que estou exercendo o mandato mas o mérito é da comunidade de todas as pessoas muito mais do que meu eu estou aqui porque estou vereador mas eu sempre quero dizer e sobretudo da comissão mais uma vez agradecer a cada um de vocês parabenizar essa comissão eu já falei isso várias vezes não é mentira falei lá em Três Marias não na ausência na presença sua mas na tribuna da cama e aqui agradecer a cada companheiro e dizer que nós estamos vencendo junto e que essa luta a Semig pegou um osso duro de ruer a comunidade Três Marias é guerreira é inteligente de bobo nós não temos nada obrigado gente obrigado ao Eduardo e a deputada Beatriz sabe desde que assumi a presidência da comissão de meio ambiente a gente ela nas legislaturas anteriores não utilizava muita comissão mas eu falei com ela que ela poderia utilizar a comissão que a comissão estaria aberta para discutir todos os debates em relação às questões do meio ambiente então é o que a gente faz sempre de forma respeitosa eu falo que a gente as pessoas acho que a gente adversar demais mas acho que até pouco não é professor Cleito acho que a gente converge mais do que que tem distância então é sempre um prazer muito grande trabalhar e ter essa liberdade com os colegas da gente poder discutir os temas importantes que são para Minas Gerais e hoje no caso para Três Marias deputada eu queria passo a palavra Beatriz queria fazer um comentário presidente de que se vocês não tivessem se mobilizado as placas já estavam lá então assim na hora que a comunidade deu o grito não pode ser assim nós não queremos precisa ter alternativa a primeira audiência que ela foi dificílima porque a CEMIG quem veio da CEMIG apresentou um projeto desconhecendo a audiência as pessoas falaram uma série de questões importantes de conteúdo e quando a CEMIG foi apresentar a CEMIG foi apresentar um powerpoint desconsiderando tudo que havia sido dito pela mesa quem não se lembra dessa primeira audiência teve uma pessoa um funcionário o assessor a gente não sabe qual foi o cargo que foi desrespeitoso com o professor Cleito na oportunidade você estava sentada aqui do meu lado lembra a primeira audiência eu interrompi eu interrompi a CEMIG várias vezes porque a dinâmica estava completamente errada no nosso ponto de vista então foi uma audiência bem difícil a segunda audiência que foi lá em Três Marias quando nós realizamos a audiência o relato da comunidade é que já existia um cronograma de obras e o que vocês estavam nos relatando enquanto a gente está aqui questionando a CEMIG já está com um cronograma de obras isso já está acontecendo já tem essa situação então se nós pensarmos a segunda audiência para a terceira audiência a comissão de meio ambiente se posicionou contra o projeto porque no relatório eu pude ser a relatora da visita técnica e foi essa recomendação aprovada pela comissão do meio ambiente então e nessa terceira audiência aí a gente já tem uma virada de chave eu acho que isso que o Eduardo está trazendo na memória ela é importante porque se a gente faz uma luta a gente sociedade pessoas organizadas se mobilizam se organizam fazem uma luta e aí as pessoas não veem efetividade na luta você tem um cansaço natural de desistência então essa audiência ela é importante para dizer isso olha a mobilização da sociedade de Três Marias e da região essa mobilização ela deu um resultado ah ele é definitivo? não não é definitivo eu vou dizer para vocês enquanto nós tivermos o lago nós teremos risco nós teremos risco então o que nós precisamos fazer? fortalecer a sociedade isso é uma lição que aquilo que vocês fizeram até aqui permaneça em alerta e que a gente tire encaminhamentos daqui daqui quanto tempo a gente vai se encontrar de novo daqui quanto tempo essa reavaliação mas hoje essa audiência ela acontece com com um cenário muito melhor do que as outras duas audiências eu quero aproveitar presente já que eu estou falando de novo eu quero é entregar as mãos dos representantes aqui de Três Marias o projeto de lei 2.569 nós tivemos oportunidade de fazer uma construção coletiva desse projeto muita gente participou das reuniões virtuais promovidas para que nós tivéssemos condição de construir um projeto de lei sobre preservação e desenvolvimento sustentável do lago da usina hidrelétrica de Três Marias em Minas Gerais então é um projeto de lei que trata sobre isso reconhece o relevante interesse ambiental cultural e econômico do lago da usina hidrelétrica Três Marias como patrimônio cultural histórico o projeto tem o objetivo de promover e divulgar a importância ambiental cultural e econômica do lago promover ações de fomento à preservação das tradições das comunidades locais fomentar o desenvolvimento sustentável do lago incentivar o ecoturismo na região incentivar práticas agroecológicas no entorno do lago promover a realização de atividades educativas de exposição e eventos que destaquem a história e a cultura associadas ao lago e ao rio São Francisco apoiar a realização de projetos de pesquisa reduzir os impactos da formação do lago sobre a fauna e sobre a flora do rio São Francisco promover a integração do ambiente do lago com o ambiente do rio ajusante então nós fizemos esse projeto como resultado também como parte da escuta que nosso mandato passou a fazer desde a primeira audiência então ontem eu prestava conta de um outro assunto que é sobre o IPSENG que a gente luta contra alguma coisa nós estamos lutando contra esse projeto mas além de lutar contra o que a gente pode propor então o que a gente pode propor e se é relevância deputado professor Cleito Passará pela comissão que vossa excelência é presidente que é uma comissão que tem uma das maiores atuações aqui da assembleia então o que a gente pode propor propositivo para proteger para avançar em políticas públicas de proteção e preservação então quero entregar a vocês depois eu faço cópia para cada um mas entregar a vocês esse projeto de lei também então a gente vai fazendo assim a gente não quer isso a gente quer isso então a gente vai disputando o que a gente quer também eu acho que esse é um processo importante e mais uma vez parabéns a todo mundo que está se mobilizando contra esse projeto e em defesa de toda a importância do lago não só para Três Marias e toda a região vocês merecem muitas palmas por toda a luta que vocês têm feito presidente tem a palavra professor Cleito vou ser muito breve pela ordem parabenizar a deputada Beatriz Serqueira e vossa excelência por tomarem a frente de todas essas discussões de todo esse debate dizer também da enorme satisfação de ter deputado Tito Torres como presidente dessa comissão de fato na última legislatura nós não conseguimos fazer nenhum debate nessa comissão nenhum projeto andava nessa comissão então deputada Beatriz a gente tem que reconhecer também a importância do deputado Tito Torres que permitiu que fosse pautado nessa comissão de meio ambiente esse assunto de tão grande relevância eu peço uma salva de palmas para ele porque ele também é merecedor e dizer dizer também se quiser vir para o nosso bloco você é bem-vindo tem eu e mais nove aí também não tudo tem limite mas dizer assim da importância que é a sociedade civil organizada nós promovemos aqui o maior tombamento do mundo o maior tombamento do mundo é o tombamento dos agos de furnas e peixoto inclusive está sendo discutido uma ação direta de inconstitucionalidade da nossa emenda lá no Supremo Tribunal Federal porque é matéria nova no direito brasileiro no entanto nós tivemos uma sacada que não foi tombar os lagos nós tombamos o espelho d'água então recentemente a ministra Carmel Lúcia disse assim deputado professor Cleit vocês colocaram um triplex na cabeça do Supremo Tribunal Federal nós nunca discutimos isso no Supremo mas eu falei assim a senhora como relator o que a senhora acha é constitucional mas além de ser constitucional na minha opinião existe uma outra questão é o apelo popular o Supremo também não analisa a lei ao pé da letra somente ou na concepção da dureza das regras da constituição nós também analisamos a lei por aquilo que ela vai impactar na vida das pessoas e preservar os lagos é preservar a vida das pessoas porque nós estamos falando de água que é um bem natural ao mesmo tempo é um minério a gente não pode esquecer que água é um minério e portanto é uma grande riqueza e por isso da experiência que nós tivemos com a aprovação de uma emenda de tão grande impacto essa experiência de Três Marias demonstra que a participação popular ela pode mudar drasticamente os rumos a história de toda uma comunidade por isso então eu vou pedir licença porque eu tenho que pegar a estrada para ir lá para o sul de Minas e passar as margens do lago e quando a gente passa ali a gente fica encantado principalmente porque a nossa luta deu resultado mas eu não podia deixar de fazer também a minha reverência ao deputado Tito Torres e à deputada Beatriz Serqueira mas sobretudo a comunidade de Três Marias porque isso só está acontecendo graças à mobilização de vocês eu sei que não é fácil sair de lá vir para Belo Horizonte mas como disse o vereador Eduardo vocês estão aqui representando muita gente que gostaria de estar aqui mas estão muito bem representados por cada um por cada um cada uma liderança que se faz presente aqui na casa do povo tem pautas aqui que nos entristece mas tem pautas nessa casa que faz valer os nossos mandatos a nossa luta e a existência de cada comissão na Assembleia de Minas e agradecer também a CEMIG que nunca se furtou desse debate que eu acho que é importante também a CEMIG ouvir fazer esse processo de escuta e rever os seus posicionamentos como parece que é o caso aqui muito obrigado uma boa audiência para você muito obrigado deputado professor Cleito pela participação pelas palavras vou passar a palavra agora ao Vicente de Paulo Rezende representante do setor do comércio e turismo de Três Marias tem a palavra Vicente meus cumprimentos meus cumprimentos a deputada Beatriz Serqueira que se mostrou nossa irmã de Três Marias empenhou com a alma nesse projeto que eu concordo com os companheiros eu acho que nós já pode ser que nós não tenhamos ganhado a guerra mas as batalhas principais nós conseguimos cumprimentar o deputado Tito Torres que se mostrou extremamente responsável e de uma inteligência emocional intelectual eu sei que tem mas de uma inteligência emocional que eu desconhecia você abraçar conosco essa questão como presidente da comissão da assembleia mostrou que tem respeito pela comunidade Três Marias que o fez majoritário muito obrigado deputado o deputado Cleiton que já saiu nós devemos a ele também nós aprendemos muito com ele na primeira audiência aqui na assembleia cumprimentar o nosso prefeito da cidade vizinha de São Gonçalo nosso amigo Fabiano cumprimentar o Valtinho que é presidente da federação dos pescadores e a Thais nossa companheira de várias lutas o Eduardo que posicionou muito bem aqui sobre essa nossa luta o Altino representando aqui a bacia hidrográfica comitê da bacia e falou em off tem um bom trabalho que foi desenvolvido que vai ser passado a ele inclusive meu tempo vai ser eu vou reduzir para que a gente ouça mais o Altino ele tem uma notícia fantástica para nós cumprimentar o nosso companheiro aqui do movimento atingido por barragens e cumprimentar vocês comunidade tremaniense que veio aqui cumprimentar o Norberto em nome de todos os pescadores artesanais de Três Marias cumprimentar o Guilherme em nome de todos os movimentos sociais de Três Marias enfim um grande abraço a vocês deputada Beatriz Serqueira quando nós iniciamos essa luta nós acreditávamos que eu até citei que era a luta de Davi contra Golias mas Davi venceu depois de muita movimentação depois das três audiências que nós fizemos eu quero ressaltar que vocês abraçarem a nossa causa foi crucial para chegarmos aqui a comunidade agradece e saberá sempre agradecer saberá sempre agradecer a vocês pelo empenho de vocês nessa causa nossa eu tenho certeza absoluta se nós não tivéssemos mobilizado a comunidade se nós não tivéssemos entendido desde o início que esse movimento não era um movimento político partidário era um movimento político de sobrevivência da cidade de Três Marias eu tenho certeza que as placas já estariam sendo instaladas não tem dúvida mesmo porque essa obra já foi licitada já tem até o nome do ganhador essas placas já foram adquiridas na China e muita gente já foi beneficiado com esse projeto eu só espero que essas placas ganhem novamente a viagem de volta para a China tendo em vista que a Semig hoje tem a China como grande parceira não sou contra mas também não consigo ser a favor a Semig acho que se perdeu ao longo do tempo inicialmente quando a Semig foi instalada em Três Marias e barrou o rio a represa era vista pela comunidade as pessoas tinham medo da represa porque não estavam acostumados com tanta água as pessoas se afogavam muito ali as pessoas tinham medo do lago levou-se um tempo cinquenta e poucos anos para as pessoas entenderem que ali estava o nosso ouro que era o lago depois as pessoas começaram a entender que viviam basicamente da metalurgia do zinco e considerando que todo bem mineral é exaurível e agora já está no processo avançado de exaustão então Três Marias tinha que nascer em Três Marias uma outra atividade e essa atividade começou a aparecer de forma crescente em Três Marias hoje representa um percentual alto do PIB são várias e várias pessoas que vivem no turismo e tem o lago como seu principal elemento e o turismo a gente considera que é a atividade econômica mais democrática que existe porque ela insere toda a comunidade no processo e fico feliz do o senhor o senhor Stefano diretor de projetos esteja aqui conosco e esteja dizendo que a Semig está reavaliando que bom que agora vocês estão reavaliando é uma pena que antes não reavaliaram emplacar aquilo ali na comunidade Três Marias sepultar Três Marias como projeto turístico que bom que vocês estão reavaliando e eu sei que a Semig não vai querer agora daqui para frente tomar nenhuma decisão que fira a comunidade Três Marias porque a comunidade Três Marias agora está amparada pela sua própria força no Estado Democrático está amparada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e pelos deputados que sabem o quão importante é frear esse projeto está amparada pelo Ministério Público e nós acreditamos nas instituições apesar de tanto muita coisa errada por aí mas nós ainda continuamos acreditando nas instituições e nós temos certeza senhor Stefano leve ao seu presidente e não considere derrota ter que mudar o projeto de instalar a usina fotovoltaica no lago e volte para o projeto de instalar a usina fotovoltaica em terras devolutas em terras inférteis e o Cerrado Mineiro infelizmente tem muitas terras inférteis muitas terras desertificadas por ação do homem e volte para esse projeto inclusive ele custará para a Zemig 30% mais barato e evitará problemas como disse o professor Clayton problemas futuros que por não terem sido avaliados caso estivessem já sendo implantados problemas sérios que poderiam ocorrer a China está abandonando o projeto antes era exemplo quem dizia isso era o nosso nós não o diretor de vocês Tadeu Carneiro que já não está com vocês a gente fica feliz que ele não esteja mais com vocês não queremos saber onde ele foi esperamos que ele tenha voltado para o Paraná se ficar por Minas Gerais ainda pode nos fazer mal através de algumas parcerias com empresas energéticas tendo em vista que ele participa em sociedade de 38 empresas de energia nós até assustamos o dia que levantamos esse dossiê como é que um camarada é alçado a condição diretor geração e transmissão da Zemig sendo sócio de 38 empresas diferentes de energia será a quem ele representa mas são águas passadas esperamos que seja ficaremos deputada Beatriz ficaremos deputado Tito Torres ficaremos comunidade atentos atentos orai mas vigiai vamos vigiar porque como disse não tem nada definido estamos avaliando as respostas a comissão de meia-meia da Assembleia foram estamos avaliando não sabemos já comunicou a Ana não a Marinha está sabendo não caramba se um barco tiver um barco nosso tiver lá sem registro a Marinha leva preso o barco e 225 hectares tomados por placas sem a Marinha saber que coisa mais absurda não dá para entender isso então eu acho que agora chamou atenção das autoridades e nós agora temos as autoridades cientes desse absurdo que ocorreria eu acho que não vai ocorrer tomara que não Deus vai nos ajudar muito obrigado a todos vocês muito obrigado muito obrigado ao Vicente pelas palavras vou passar a palavra agora a Thais Kenner ativista ambiental liderança comunitária do município de Três Marias tem a palavra Thais nossos cumprimentos à mesa e nossa gratidão e reconhecimento pela participação da deputada Beatriz Serqueira aqui nessa assembleia a defesa pela educação a defesa pelo meio ambiente a defesa pelos direitos do povo todo o que é direito do povo ela está do lado do povo muita gratidão Bia e também nossos agradecimentos ao deputado Tito Torres Tito Torres tem abraçado Três Marias nós te agradecemos em nome da cidade deputado por reconhecer a sua votação em Três Marias e reconhecer a causa do povo de Três Marias e região o professor Cleito que esteve aqui nossos demais amigos Altina Eduardo Vicente representante da Semig prefeito já está caminhando com a gente já faz algum tempo nessa luta Voltinho representa os pescadores que estão aqui presente lideranças aqui de Três Marias como já foi falado são lideranças representativas da primeira vez nós trouxemos um ônibus tinha recurso da assembleia trouxemos um ônibus de pessoas e nós conseguimos também recursos próprios lá para ajudar na alimentação hoje nós viemos em uma van e alguns carros independentes com recursos próprios também cada um contribuindo de alguma forma para que nós pudéssemos estar aqui deputada e deputado representante da Semig que é o autor co-autor do projeto representando essa autoria deste projeto a nossa caminhada está fazendo aniversário nós começamos em Três Marias Vicente, Eduardo demais que estão aqui presentes nossos colegas aqui amigos em julho de 2023 e essa demanda foi levantada inicialmente eu quero aqui fazer referência ao radialista o X. Cláudio que tem uma rádio em Três Marias ele levantou essa questão antes de outros e depois o jornal O Tempo publicou provocaram a deputada Beatriz provocaram o Rogério eles devolveram a mim a provocação e houve uma reunião na Associação Comercial que tem sido uma outra parceira tem nota de repúdio da Associação Comercial do comércio de Três Marias em relação a essa questão das placas então começamos essa jornada há um ano atrás estivemos aqui em 30 de outubro como foi relatado a casa lotada e tensa vocês tiveram e nós agradecemos em Três Marias no dia 16 de abril e também por requerimento da deputada Beatriz e Tito Torres que estiveram lá com a comissão técnica da Assembleia visitando toda a orla da represa onde se propõe o projeto hoje dia 12 de julho estamos de volta temos essa trajetória de luta em Três Marias mas teve abaixo-assinado de pessoas que o Guilherme foi o principal que ficamos dias e dias e principalmente ele debaixo de sol colhendo assinatura de pessoas vocês receberam deputada em Três Marias esse abaixo-assinado fizemos panfletagem fizemos como você fala parada pichação nos carros parada manifestação diversas vezes então é um ano de luta e avançamos um pouco mas nós queremos mais nós estamos estamos aqui porque queremos mais e aqui na Assembleia como a deputada disse a gente a gente a deputada o bloco democracia e luta tem oposição mas tem proposição como você disse e aí foram construídos vários projetos de leis aqui nessa casa de autoria do professor Cleito de autoria da deputada Lohane de autoria da deputada Beatriz Serqueira e ela mencionou o projeto 259 de autoria coletiva tá Zé Antônio que se faz presente aqui tá Guilherme tá Lídia eu o Manuel Amélia Ornelas várias pessoas de Três Marias deputada participaram de audiência online para construir o projeto de lei 259 que é de proteção do lago e de fomento sócio-econômico 2569 isso então a gente pode esse projeto construído a muitas mãos a muitas mentes e as propostas que foram sugeridas na nossa reunião foram incluídas no projeto então isso é isso é trabalho parlamentar isso é trabalho popular de ouvir de escuta e de representação dos anseios da comunidade e aí deputada nós fazemos parte desse projeto que está aqui na casa eu me sinto parte e me sinto representada pelo mandato da deputada e aí queremos também reverenciar parte do torres como já disse você tem representado grandiosamente a nossa comunidade principalmente nesta defesa não tem se furtado sequer a nenhum momento de lutar conosco e aí continuando aqui sobre esta avaliação que eu quero também ser breve nós trouxemos e está aqui o documento de resposta da CEMIG à comissão de meio ambiente da deputada Beatriz Serqueira e do Tito Torres está aqui este documento que parte dele está evasivo está evasivo e está paralisado bom que está paralisado e está paralisado fruto como já foi dito antes da nossa mobilização e fruto do abraço dos deputados que a Beatriz veio à comissão com requerimento e foi atendido pelo deputado de Tito Torres então nós agradecemos vocês nós mobilizamos nós falamos mas vocês estão nos escutando vocês estão nos acolhendo por isso que não tem placa solar lá na lâmina d'água ainda fiz um vídeo lá semana passada aquela represa lindíssima nós não aceitamos que ela seja sucateada que seja colocado ali lâminas para sucatear aí deputado ontem eu estive num posto de gasolina fui lá abastecei meu carro e conversando com o proprietário do posto VAPT o Adriano e o Adriano falou assim Thais nós estamos aqui com uma dívida de mais de 120 mil reais de uma empresa da China de combustível mais de 120 mas eu falei mas é muito dinheiro não mas eles abastecem um tanque um tanque inteiro tem nem quantos litros tem nesse tanque que leva lá para as comunidades rurais e e agora estão lá também querendo lavar as placas tem umas placas lá que precisam ser dar manutenção para lavar é uma coisa horrorosa você está entendendo então assim as placas no solo já é um problema para o meio ambiente todo desenvolvimento traz também um impacto mas então nós queremos desenvolvimento sim nós precisamos de energia limpa sim nós queremos que as pessoas tenham geração de emprego e renda sim mas nós não queremos que esse impacto ambiental e social seja maior do que o lucro não seja maior do que o lucro primeiro são as pessoas e depois as coisas nós gostamos mais de que? de pessoas ou de coisas? nós gostamos mais é das pessoas é por isso que nós estamos aqui por uma luta coletiva eu não sou empreendedora eu não sou moradora da beira do lago mas eu sou cidadã e ativista do meio ambiente eu quero que a minha cidade seja protegida e o meu povo também e não só da minha cidade é da região inteira então representante da CEMIG senhora deputada senhor deputado que nós nós estamos colocando aqui que o documento está paralisado sabe a qual palavra que nós queremos? que tenha desistência aí as pessoas lá em Três e Mares me perguntavam Thaís por que vocês estão indo se já foi anunciado que está paralisado? eu falei assim sabe por quê? porque nós estamos fazendo uma obra na nossa casa quando o dinheiro fica curto nós fazemos o quê? paralisamos quando tem um outro problema nós paralisamos mas a intenção é de quê? de quando houver melhoras você continue então o projeto foi consultado como disse a Ana não, Marinha não Ibama não e o Ministério das Minas e Energias deputada Beatriz Serqueira já está com uma pré-agenda com o Ministério das Minas e Energias queremos também o Ministério das Minas e Energia envolvida conosco com a cidade porque está se tratando de energia então a deputada já está aí com encaminhamento para a gente conversar com o Ministério das Minas e Energia e nós vamos até lá se Maomé não vem até a montanha se a montanha vai até Maomé então a cidade não quer ouvir somente está paralisado a cidade está representada por nós que estamos aqui porque ela quer que seja não só falado mas seja documentado seja registrado a palavra desistência de placas solares na represa de Três Marias muito obrigada muito obrigado a Thais pelas palavras passo a palavra agora ao Fabiano prefeito municipal de São Gonçalo do Baeté tem a palavra Fabiano bom dia a todos vou cumprimentar primeiramente o nosso presidente deputado Tito Torres que muito bem representa Três Marias e conversando aqui com a Thais ele fala representa mesmo está sempre defendendo e é isso que nós queremos a deputada Beatriz Serqueira uma guerreira também e hoje a Itatiaia falou o seu nome várias vezes não, mas foi bom eu estava na estrada vindo e escutando a Itatiaia nessa questão dessa sucessão em Belo Horizonte a deputada Beatriz está correndo aí também é citado o nome cumprimentar o representante da Semig os nossos amigos que fazem parte aqui da mesa e ao nosso público em geral principalmente lá de Três Marias lá de São Gonçalo do Beira Rio em nome do Sonoberto que eu acho que é o maior defensor que nós temos hoje no nosso lago de Três Marias do nosso rio São Francisco não é Sonoberto? e a gente tem discutido muito e nesses últimos dias praticamente eu tenho recebido um WhatsApp do Sonoberto questionando, falando se posicionando se posicionando contrário à implantação desse projeto áudios que circulam não é, Zé Antônio? nas redes sociais dentro de Três Marias dentro de São Gonçalo do Abaité enfim deputada Beatriz como convidada dessa audiência eu só venho reafirmar o nosso posicionamento de ser contra sim a implantação dessa usina desse projeto eu acho que nós temos meios viáveis também para buscar nova geração de energia nós somos totalmente contrários, né Sonoberto? falava tanto da implantação da usina do Formoso e nos preocupou muito a implantação dela no governo federal passado ela foi inclusive um decreto federal autorizando o projeto de implantação nós batemos contra o governo recuou agora com o governo Lula acredito que não deva ir adiante mais percebemos sim que precisamos gerar cada vez mais energia as demandas surgem as demandas aumentam grandes empresas estão querendo vir para a região eu falo uma cidade pequena deputado como São Gonçalo da Baite hoje nós temos uma demanda lá de mais ou menos 400 moradias a serem construídas em São Gonçalo automaticamente nós vamos trabalhar nós estamos trabalhando tem esse processo desse ano que Deus ilumine o melhor para o nosso município são 300 unidades que precisam ser construídas para a gente diminuir o nosso déficit habitacional automaticamente precisa de energia e nós temos que criar meios para poder gerar essa energia de uma forma ou de outra eu acho muito difícil num país evoluído igual o Brasil através de debates que acontecem aqui hoje o deputado professor Cleito eu tive a honra de trabalhar na Assembleia durante quatro anos com o deputado Inácio o deputado Inácio era colega eles eram vizinhos de porta e eu encontrava sempre com o professor Cleito nesses corredores da Assembleia ele é um defensor passei a admirá-lo também e falava nós temos que produzir mas nós temos meios menos agressivos ao meio ambiente eu acho meios mais sustentáveis para produzir energia e reitero a minha fala reitero o meu posicionamento não nego em momento algum sou contra a implantação no lago de Três Marias eu acho que nós temos que preservar o nosso lago essa lei deputada Beatriz que vocês estão discutindo eu acho que ela precisa ser votada na Assembleia eu acho que nós precisamos proteger cada vez mais os nossos reservatórios de água gente nós estamos tendo tanto problema deputado Tito com água mas com água uma cidade nós estamos hoje lá com dois caminhões pipas deputada Beatriz abastecendo os nossos produtores acabei de receber um áudio de um produtor aqui que o córrego dele secou e nós estamos no início de julho imagina lá no final de setembro no início de outubro antes das chuvas vierem como que eles vão fazer sem água na sua propriedade eu acho que nós temos que preservar nós temos que ver isso aí e lá em São Gonçalo foi construída a Jusante está lá 100% construída a expectativa de inauguração dela era agora no mês de junho eles já anteciparam adiaram essa inauguração dela e nós conversamos muito não é, senhor Norberto dos impactos que elas geram naquela audiência que nós tivemos lá em Três Marias foi ressaltado a respeito disso desse projeto que foi implantado o assoreamento do córrego que deságua automaticamente o córrego da porta que cai no Rio São Francisco quando a Thais colocou aqui a questão da Sete Brasil a empresa chinesa que construiu quando esse projeto foi implantado lá em 2022 nós estávamos sim deputados de tutores na expectativa projeto aprovado construído autorização o ISS é importante para os nossos municípios muito uma obra de 360 milhões de reais nós julgamos por baixo por baixo de 25 a 28% dela seria prestação de serviço geraria deputada Beatriz Serqueira em torno de 4 a 5 milhões de reais para o município de São Gonçalo da Baiteia de ISS a obra 100% Vicente construída 100% pronta eles recolheram para os cofres públicos de São Gonçalo 2 milhões e 400 eu estou questionando mando vários e vários requerimentos para a SEMIG não consigo obter essas respostas necessárias enfim nós vamos agora para a questão judicial eu não entendo muito da área tributária já contratei um escritório tributarista que entende porque se é direito do município o município vai buscar esse recurso porque mais 2 milhões que entram no cofre do município quantos benefícios nós podemos trazer para a nossa população esse projeto dessa usina Sonoberto pelo valor né Vicente que nos falaram em torno de 1 bilhão de reais 1 bilhão o custo financeiro para a implantação desse projeto é um valor altíssimo naquela última audiência o prefeito Bendiver até ressaltou aí se for construir o que é que o município poderia ganhar a não implantação dela então deputado Tito Torres nós temos meios talvez de tirar esse impacto de dentro da usina do lençol de água e talvez tentar trazer para solo nós temos um imóvel do lado da Jusante por cima da Jusante está aqui é deu praticamente 2,9 quilômetros de distância de rede da Jusante que já está funcionando um terreno apto se tudo der certo depois de todas as discussões nem sabemos se vai implantar ou se não vai mas se chegar num ponto ela não vai mais ser construída no lençol mas nós temos que criar novos meios novas alternativas para gerar mais energia então o São Gonçalo do Abaitê tem lá está aqui eu vou entregar nas suas mãos presidente e quem sabe depois de tanta discussão igual o deputado Cleito colocou tira esquece o lago de Três Marias vamos proteger o nosso lago de Três Marias mas a Semig precisa construir nós vamos gerar energia de alguma forma vamos criar novos meios então eu quero apresentar isso aqui também defendo-se os interesses daqueles que vivem das águas falo muito Zonoberto que Três Marias utiliza muito o lago de Três Marias e São Gonçalo utiliza muito pouco do contrário São Gonçalo utiliza muito o rio São Francisco já Três Marias utiliza menos devido a vários e vários fatores que não preciso questionar aqui mas nós precisamos defender cada vez mais e pensar no futuro próximo que nós estamos sofrendo vocês pescadores vocês que vivem da pesta aqui o Valtim que defende a federação Valtim e eu queria deputada Beatriz Serqueira nessa comissão Zonoberto Ressaltar um problema sério que nós estamos enfrentando lá no rio São Francisco talvez seja o momento de um alerta que nós temos a pesca de mergulho Zonoberto estamos tendo um problema sério com a pesca de mergulho no rio São Francisco queria muito deputados vocês da comissão do meio ambiente alertar para esse problema sério que está gravando o rio São Francisco pescadores que vêm de São Paulo do rio de vários estados da federação não são os nossos pescadores que vêm e estão pescando e estão tendo pesca pedra da tróia no rio então eu acho que é um momento também de a gente questionar isso aí e defender o nosso rio São Francisco defender a nossa pesca defender os nossos peixes defender vocês pescadores e defender nós que precisamos sim das águas do rio cada vez mais e do nosso lago de Três Marias cada vez mais preservado agradeço posiciono o contrário continuarei viu Thaís a Thaís me ligou semana passada me passa um zap Fabiano vai ter essa audiência Thaís eu faço questão estava em Brasília ontem cheguei em São Gonçalo 5 horas da tarde vi a minha família saí de lá hoje 5 horas da manhã para estar aqui com vocês defendendo cada vez mais estamos num momento difícil que é um momento de eleição Beatriz muita coisa vai mudar né deputado Tito mas que a gente continue a nossa luta em prol cada vez mais da sustentabilidade da geração de emprego geração de renda precisamos gerar energia precisamos eu escutava ontem deputado Tito Torres eu estava de Brasília para São Gonçalo a rádio de Paracatu uma entrevista do governador Zema falando dos investimentos da CEMIG e olha que nós estamos precisando de mais investimentos da CEMIG precisamos gerar cada vez mais energia esperamos sim que no futuro próximo até final de 2026 que foi o prazo colocado que esses investimentos aconteçam e que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com energia melhor e melhor para todos nós agradeço vou deixar nas mãos do nosso presidente da comissão e que possa ser estudado possa ser encaminhado para a CEMIG e quem sabe no futuro possa ser resolvido agradeço muito obrigado Fabiano pelas palavras pode ter certeza que eu vou repartir também esse documento com a deputada Beatriz Serqueira para que a gente possa buscar junto a CEMIG alguma alternativa que seja dessa implantação no caso de São Gonçalo do Abaieté também se quiser me passar essa discussão que você tem tido com a CEMIG você já está querendo ir para a justiça mas talvez a gente consiga marcar junto a CEMIG acompanhe você lá para que a gente possa buscar uma solução sem ser da via judicial que vai demorar anos e anos e infelizmente a prefeitura vai acabar deixando de receber esse recurso que pode ser pode não é de extrema importância para o município a gente ter esse recurso realmente importante a gente sabe através das nossas emendas parlamentares né deputada Beatriz a gente sabe que a gente faz a diferença na vida das pessoas e a gente tem um recurso de 2 milhões à disposição da prefeitura sem sombra de dúvida fará muita diferença parabéns pelas palavras aí conto sempre com o nosso apoio eu vou passar a palavra agora para o Altino coordenador do comitê de bacias do alto de São Francisco para que tenha o uso da palavra fica à vontade Altino obrigado deputado Tito Torres eu gostaria aqui de na pessoa da deputada Beatriz e de minha colega Thais de saudar toda a mesa como aqueles que nos acompanham virtualmente e esse plenário de gente barranqueira gente aguerrida gente que luta por esse rio que é tão precioso e que leva a proposta de integração para todo mundo e a integração que a gente quer a gente quer muito avançar eu quero aqui ressaltar que num primeiro momento quando o comitê foi convidado a participar e já desde a mobilização social que ocorreu em Três Marias o comitê se posicionou de maneira cautelosa porque a gente queria muito conhecer o que era a realidade dessa proposta e desde o primeiro momento a gente se colocou ali olha precisamos de dados mais concretos dados que possam embasar esse empreendimento ou não e aí a CEMIG é membro do comitê do Rio São Francisco tem cadeira lá conosco e desde então levamos a diretoria eu quero aqui cumprimentar meu colega Almarx que é secretário do comitê do São Francisco está aqui conosco veio aqui nos acompanhar também e levamos isso para a diretoria e a partir daí estabeleceu-se que um estudo seria feito um estudo bem detalhado seria feito a respeito dos impactos desse empreendimento no Lago Três Marias a partir de então esses estudos foram iniciados e demoraram um pouco mais do que o previsto porque buscamos informações junto ao empreendedor e o empreendedor de maneira não sei talvez por lhe faltar mesmo questão estratégica não nos fornecer os dados que poderiam complementar mais claramente o estudo que a gente estava levantando nós entendemos que como a Thais colocou é importantíssimo que a gente desenvolva aí energia porque a demanda é crescente mas que ela seja sustentável e como o deputado professor Clayton colocou é os impactos existem por menor que seja o empreendimento os impactos existem enquanto Bacia do São Francisco a gente pode falar isso de maneira categórica porque quando se avançou nas usinas eólicas lá no Nordeste e que hoje são um grande diferencial na matriz energética desse país a gente num primeiro momento achou que não teria impacto tão sério e esses impactos hoje são devastadores em determinados territórios gerou riqueza para alguns gerou mas gerou impacto ambiental e depois social que a gente foi constatar ao longo do tempo então a partir desses estudos que fizemos e tem aqui uma cópia que eu quero passar ao deputado Tito para ser anexada esses impactos ficaram evidenciados eles vão desde da questão ambiental e o que é mais agravante da questão social o comitê de São Francisco sempre teve uma visão muito comprometida com o povo da bacia é óbvio que precisamos de gerar riquezas e inclusive esse ano tivemos a campanha eu viro carranca para defender o velho Chico onde a gente falava que é preciso preservar o rio para garantir as riquezas e nessa linha a gente entendeu que olha vamos avançar sim mas vamos avançar com as alternativas que são viáveis a gente tem de respeitar o povo do rio e aqui mostra nesse estudo detalhadamente alguns desses impactos com relação a pesca artesanal ao meio ambiente ao turismo local enfim há uma série de itens que estão detalhados nesse estudo é um estudo de 73 páginas e com equipe multidisciplinar que aborda todos esses temas e que só não é mais completo conforme foi colocado aqui pelo próprio representante da CEMIG que um detalhamento maior que estudos complementares precisam de ser feitos para mostrar o quanto isso vai definitivamente impactar entendemos que acima de qualquer coisa faltou o diálogo inicial e eu quero aqui colocar o exemplo do São Francisco meu colega Almarques que está aí pode muito bem colocar há um empreendimento similar no lago de Sobradinho na bacia de São Francisco onde num primeiro momento tinha ali o conflito entre o empreendimento e a psicultura até que foi promovido ali um acordo e a partir desse acordo entendeu-se olha o empreendimento com o fotovoltaico fica de um lado e a psicultura fica do oito que já estava lá antes do empreendimento das fotovoltaicas então existem alternativas e a gente quer muito evitar o conflito muito embora ele pareça já estar aí instituído e é atribuição do comitê arbitrar os conflitos em primeira instância então se provocados e aí pela sociedade civil pela pela federação de pesca o que for o comitê pode efetivamente entrar nessa 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 certame aí para poder ver o que podemos fazer e acreditamos acima de tudo que é com diálogo é que a gente avança e aqui quero parabenizar a casa por ter se envolvido tão fortemente em primeiro lugar a sociedade trimariense que se mobilizou mas essa casa por acolher essa demanda porque dentro do comitê a gente é é multidisciplinar a gente ouve todo mundo é multissetorial é entre agora o dia 8 e o dia 10 e quero aqui pedir desculpas a casa que nós tivemos aqui o primeiro encontro de comitês de bacia da região sudeste e não oficializamos um convite a essa casa peço aqui desculpas foi uma falha da administração lá do ECOB mas aqui de frente aconteceu aqui no CREA porque porque mas com certeza e um dos temas mais discutidos foi o envolvimento político a representação política que precisamos ter para fazer a gestão das águas a água é elemento central toda e qualquer atividade é desenvolvida a partir de água então pensar em legislações que realmente envolvam a água é determinante e eu quero aqui deputada colocar muito na linha do PL 2569 eu ainda não tive não pude apreciar o PL mas se ainda houver tempo que se considerasse contribuições dos comitês de bacia no primeiro momento o comitê do entorno de Três Marias que está lá instituído hoje pela manhã até me atrasei um pouco aqui estávamos em reunião de câmara técnica de planejamento e também o comitê do São Francisco a gente pensa muito nessa integração e o comitê já tem planos diretores estruturados já tem toda uma política e tem uma representação muito diversa conforme eu disse a própria CEMIG faz parte dos dois comitês do entorno de Três Marias e do comitê federal então se houver essa possibilidade eu gostaria muito que a gente fosse convidado a participar disso sabe está aí posto mas nada impede que venha aí uma emenda alguma coisa nesse sentido porque é realmente o que queremos e as decisões são políticas e essencialmente passam por essa casa que representa tão bem o nosso povo então fica aqui a contribuição do comitê eu quero passar o documento para o deputado e dizer eu espero muito que cheguemos aqui a termo que a gente possa realmente alinhar com a CEMIG uma discussão que leve uma solução pacífica para todos mas caso não aconteça o comitê está aqui pronto para poder arbitrar esse conflito em primeira instância obrigado muito obrigado Altino pela participação vou receber enquanto isso eu passo a palavra ao deputado da Beatriz Serqueira Altino eu vou aproveitar a sua pergunta para compartilhar um pouco como é a dinâmica da tramitação de um projeto nosso projeto de lei 2569 de 2024 a Thais fez um resgate importante a gente buscou fazer uma construção muito coletiva o conteúdo dele é resultado dessa construção o projeto ele vai passar em três comissões a primeira sempre da casa é a comissão de Constituição e Justiça depois cultura eu fiz essa menção ao professor Cleiton que é o presidente da comissão de cultura e depois a comissão de meio ambiente e desenvolvimento então as entidades da sociedade civil que já queiram se manifestar sobre o projeto já pode fazê-lo desde agora por exemplo mandando manifestações que ficam anexadas à tramitação do projeto pode encaminhar o presidente da assembleia ou o presidente da comissão não no caso da assembleia porque não está aqui fazendo a sua contribuição notas técnicas sugestões já podem fazê-lo porque isso fica de forma pública na tramitação do projeto cada comissão dessa o projeto ele é designado pelo presidente de cada comissão um deputado ou deputada que se torna relator do projeto e que pode manter o projeto como está pode mudar o projeto pode mudar pouco o projeto então a tramitação do projeto ele é também um processo importante para que a sociedade acompanhe porque nada nos garanta que essa construção coletiva será plenamente preservada durante toda a tramitação então em cada comissão o relator pode acrescentar ou alterar então esse acompanhamento também ele é muito importante e aí aqui na comissão do meio ambiente ele vai tramitar e aí ao chegar aqui como é uma comissão que já fez um acompanhamento bem robusto de todo esse debate eu acho que inclusive nós teremos plenas condições da contribuição e na própria comissão de cultura que também é uma comissão muito parceira então são várias formas se vocês pegarem o celular de vocês agora porque ninguém está respondendo nenhum zap agora eu tenho certeza disso está tudo concentrado aqui na audiência mas se nós pegarmos o nosso celular agora e formos lá no portal a LMG e lá vai ter a parte da atividade parlamentar e se nós digitarmos esse projeto de lei que é o 2569 você pode dar a sua opinião isso é importante porque ajuda na tramitação no envolvimento do projeto e você pode também seguir o projeto ou seja você se habilita lá de modo que toda movimentação do projeto que aconteça lá que aconteça você será informado eu gosto de fazer isso se o presidente me permitir porque eu acho que essa é uma das ferramentas que a gente tem de acompanhar a tramitação sabe gente a sociedade cada vez mais precisa acompanhar o que o legislativo faz fiscalizar sugerir cobrar eu acho que isso é um processo você vai lá na atividade parlamentar projeto de lei tomara que dê certo até o final aí você vai aqui tipo é projeto de lei o número do projeto de lei é o 2569 de 2024 dá um okzinho pesquisar não tem ok existe tem pesquisar e aí vai aparecer o projeto aí aqui do lado mesmo está escrito aqui seguir então você segue o projeto e aí toda a tramitação olha só que situação crítica nós estamos não tem ninguém nem a favor nem contra o projeto então a gente pode começar se manifestando aqui por exemplo porque tem aqui o voltei desculpa tem o opinion aqui tem o opinion que você deixa o seu posicionamento aí a gente vai clicar no projeto o projeto vai ter a tramitação então aqui vai ter por exemplo aqui ó quando que ele foi recebido ele é um projeto novinho bebê praticamente né que ele foi recebido em plenário foi publicado no dia outro dia gente é 11 de julho e aí ele já foi recebido ele já está na primeira comissão que é a de constituição a injustiça então aqui também você vai acompanhando o que acontece eu acho essa é uma ferramenta importante necessária as informações gerais ficam aqui olha só então fica fica tudo aqui então é uma forma também bem direta do acompanhamento obrigado presidente de nada deputado chegou ontem né vou passar a palavra agora ao Valtinho Quintino presidente da federação dos pescadores de Três Marias e já a pedido do prefeito Fabiano eu e a deputada Beatriz Serqueira já fizemos um requerimento aqui para que vai ser enviado a SEMAD para que é pedido informações né sobre essas ocorrências de pesca de mergulho no São Francisco entre os municípios São Gonçalo do Abaeté e Três Marias né as infrações emitidas e providências a coibir o abuso e o crime ambiental tem a palavra Quintino bom dia a todos em nome do nosso deputado quero cumprimentar toda a mesa nossos companheiros que estamos sempre unidos nessa luta aí fiquei muito contente estou muito alegre dessa participação hoje desse convite e ver que o caminho está mudando através do nosso trabalho quero dizer para vocês que nós estamos unidos a pesca que está sempre unido a comunidade Três Marias que nós estamos vendo o caminho estão mudando e é de grande importância isso para nosso povo Três Mariense inclusive para a pesca para os nossos pescadores que eu represento isso vocês nem imaginam deputado o caminho o transtorno que isso vai encontrar na nossa pesca em Minas Gerais a gente tem visto isso acontecendo então muito preocupado mas eu tenho certeza que a CEMIG e o nosso governador vai rever essa situação de uma grande importância pela população de Três Marias e pelos pescadores eu gostaria companheiros da CEMIG vocês rever isso com muito carinho nosso prefeito aqui companheiro da gente já disponibilizou o terreno para colocar isso em terra firme vocês pensem com carinho isso para nós em Três Marias nós quero agradecer essa assembleia ter abraçado a nossa causa que foi uma causa muito importante para nós às vezes tem muitas pessoas ainda na nossa cidade de Três Marias que não está imaginando o tamanho do prejuízo que vai causar para nós na nossa cidade nós temos que pensar no futuro de nossa família vem nossos filhos nossos netos tem que poder participar da nossa beleza que nós temos em Três Marias isso é uma coisa muito importante quero agradecer muito a vocês quero ser muito grato o que vocês tem feito por nós e nós companheiro da CEMIG como é que é teu nome? Stefano nós estamos dispostos a levar essa questão eu sei que os nossos deputados aqui de Minas Gerais tem competência e vai resolver essa situação nossa mas nós estamos querendo levar isso a nível federal nós tínhamos marcado audiência o nosso deputado padre João tinha marcado audiência em Brasília mas com essa questão nesse momento que estão passando agora o pessoal está todo mundo afastado do recesso a procuradoria pública nos comunicou que não poderia participar nós mudamos a data da audiência mas com certeza não vamos precisar disso não a competência dos nossos deputados mineiros vai resolver essa questão e nós queremos trabalhar junto com vocês em Minas Gerais nós temos orgulho de ser mineiro eu acredito que essa mig não vai ser em paz na nossa vida em Três Marias não quero agradecer essa oportunidade agradecer os companheiros de Três Marias que estão deslocou com todo o carinho para estar participando os nossos representantes nossos companheiros que estão participando da mesa quero dizer para vocês nós estamos juntos nessa luta que Deus abençoe a todos amém obrigado ao Valtim pelas palavras peço desculpa ao deputado Rogério Corrê que esteve aqui presente e eu esqueci de cumprimentá-lo também está aqui presente está aqui peço desculpa está convidado para estar aqui presente vou passar a palavra agora daqui a pouco o deputado está chegando aqui eu acho que nós encerrar não o Guilherme está aqui peço desculpas o Guilherme tem um lugar aqui para que você possa estar presente Guilherme é representante coordenação estadual do movimento atingidos por barragem tem a palavra Guilherme fica à vontade obrigado obrigado bom dia pessoal queria começar aqui minha fala saudando todas as pessoas presentes uma saudação especial para toda a população atingida do Lago de Três Marias em torno do Lago de Três Marias saudar todas as autoridades aqui presentes deputada Beatriz Cerqueira é uma histórica lutadora em defesa dos direitos das populações atingidas por barragens e pela mineração companheira nossa deputado Tito Torres agradecer pela audiência e todos os demais presentes também se sintam saudados pessoal queria começar também dizendo que antes de vir para cá eu estava num velório da Delma a Delma é uma companheira atingida lá de Citrolândia militante do MAB foi militante do MAB e é mais uma atingida que se vai sem ver a reparação justa sem ver exato então mais uma atingida que se vai sem ver a reparação concluída na bacia do Paraupeba assim como a população do entorno do Lago de Três Marias que é uma população atingida pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e ainda não viu uma devida reparação então queria reafirmar aqui o compromisso do MAB com a luta acho que a melhor forma de a gente honrar os nossos mortos é com a luta pela justiça a luta pela reparação integral e a luta para a transformação da sociedade num lugar melhor um lugar mais justo um lugar mais solidário e também trazer as condolências do movimento aos parentes e amigos e o nosso povo de Citroland pois bem acredito que nesse debate que dá audiência a tarefa do MAB é trazer a nossa tarefa que a gente cumpre na sociedade que é trazer um debate de pra que e pra quem pra que e pra quem as minas e energias e aí a gente traz esse debate no projeto que essa amiga está propondo pra que que a gente vai colocar esses painéis fotovoltaicos no lago de Três Marias é pra atender a demanda da população é pra gerar energia pra que que essa energia é gerada a gente precisa de mais energia o prefeito citou aqui que a gente precisa gerar energia nós não temos dúvida mas a gente precisa refletir o pra que e pra quem a gente está gerando energia o modelo energético que nós temos no país hoje ele atende uma demanda principalmente das indústrias eletrointensivas não é a população que está demandando a maior parte de energia e aí eu posso citar aqui um exemplo que um estudo que o Mab fez lá em 2016 quando rompeu a barragem da Samarco e Mariana da Samarco da Vale da BHP e a gente foi ver o quanto que a Samarco consumia de energia ali na ocasião e ela consumia mais energia do que toda a população do Espírito Santo que foi atingida pelo rompimento ou 10% de toda a população de Minas Gerais então assim a energia que é gerada no país não é para o povo é para um tipo de indústria e esse tipo de indústria é interessante para nós aí a gente tem que refletir é um tipo de indústria que gera muitos danos ambientais que consome muita água que consome muita energia que acumula a riqueza na mão de alguns não distribui a riqueza e que os danos são socializados para todo mundo então na nossa opinião não é tão interessante assim e aí cabe a pergunta quem é que decidiu que a gente teria esse tipo de empresa não fomos nós não foi sequer discutido aqui na assembleia então o que nós trazemos para a sociedade nós precisamos debater isso o povo precisa participar disso porque quem recebe esses empreendimentos no seu território somos nós eu sou atingido por barragem e eu não participei do debate lá de como que ia ser a barragem da Samarco que me atingiu a barragem da Vale que nos atingiu porém eu tenho que lidar com os danos nós temos que lidar com os danos então é justo e necessário que a população também participe desse debate e aí nesse sentido é importante a gente discutir esse projeto da CEMIG se o projeto a gente não sabe qual é a extensão do dano ambiental que ele vai gerar a gente não sabe qual é o impacto sobre as atividades econômicas que já estão consolidadas e são fundamentais no território como foi citado aqui o turismo esse projeto não tem que acontecer pessoal então se a gente não tem certeza daquilo a gente não pode fazer isso é o princípio da precaução como a gente está lidando com vidas humanas a gente tem que aplicar esse princípio se não temos certeza que aquele empreendimento vai dar certo não tem que fazer aquele empreendimento não temos dúvida que existe alternativa mais viável então se existe a alternativa mais viável ela deve ser adotada imediatamente e o projeto como foi sugerido aqui deve ser cancelado e aí eu queria aproveitar a ocasião também para explicar e para esclarecer sobre um projeto chamado Vereda Soilares que foi um projeto que é um projeto que o MAB construiu que também tem geração de energia fotovoltaica em um lago que foi usado pela CEMIG como exemplo em algumas apresentações da CEMIG a CEMIG inclusive usou as fotografias desse projeto e eu queria esclarecer que o projeto Vereda Soilares ele não tem nada a ver completamente diferente desse projeto que a CEMIG está propondo lá em Três Marias primeira coisa partindo da concepção do projeto o Vereda Soilares é um projeto de pesquisa e desenvolvimento é um projeto que o objetivo dele entre outros tantos é avaliar o funcionamento daquele modelo então a gente quer testar funciona essas placas fotovoltaicas como elas estão propostas funciona uma usina flutuante vai gerar impacto econômico e impacto ambiental então sobre o que o deputado professor Clayton citou mais cedo funciona então o nosso projeto ele tem um dos objetivos responder isso se funciona ou não funciona segundo segunda questão a concepção do projeto é completamente diferente antes de se construir a usina o povo participou do processo para dizer o que queria o nosso objetivo era gerar renda para a população que é uma população atingida por barragem inclusive o projeto é fruto da luta daquela população atingida que no caso o empreendimento está no vale do jeito que tinha cionha então a população participa daquilo ali ela decide o que ela quer e assim a gente construiu a usina em parceria com a CEMIG é bem verdade mas também porque a CEMIG tem responsabilidade nos danos que ela gerou aquela população ali então é um projeto diferente na forma de ser construído é um projeto que envolveu a população é um projeto que está a 30 km de distância da comunidade mais próxima então não tem uso múltiplo do lago ali naquela naquela situação e é um projeto 25 vezes menor do que esse projeto proposto pela CEMIG em Três Marias então queria trazer isso aqui que é completamente diferente não deve ser comparado não pode ser comparado e por fim a diferença final do projeto do MAP para o projeto da CEMIG é que há toda a energia gerada ali é distribuída para a população atingida que é quem gere a usina então hoje nós temos mais 600 famílias que são beneficiadas por essa usina que recebem a energia que aquela usina gera e elas que fazem a gestão inclusive da usina através de uma associação eu estou trazendo esse exemplo para dizer o próprio deputado Tito Torres trouxe aqui vamos estudar alternativas existem alternativas e queria trazer essa sugestão para a CEMIG vamos fazer mais experiências como o Vereda Soilares que acredito que tem muito mais chance de sucesso e não vão gerar danos para a sociedade pelo contrário vão gerar benefícios para a sociedade e o formato ali da geração de energia é uma outra concepção não estamos gerando energia para uma empresa que vai acumular toda a riqueza a gente está distribuindo a riqueza vejam uma parte do setor energético está na mão do povo que foi atingido por esse setor nós achamos que isso faz parte da justiça faz parte da justiça energética a gente ouve muito fora do Brasil o termo transição energética justa aqui no Brasil nós já estamos um passo à frente que a gente não precisa transitar parte do nosso a maior parte do nosso setor energético já é de fontes alternativas então a gente precisa dar esse passo que é o do povo participar e do povo controlar parte do sistema então a sugestão que nós trazemos para a CEMIG é cancelar esse projeto em Três Marias e fazer outros tipos de iniciativas populares para que assim possamos gerar energia e a população possa ser atendida da melhor forma possível distribuindo riqueza distribuindo controle democratizando o acesso e evitando danos que podem ser evitados e assim a gente pode aproveitar todo o potencial que o território tem que o território Três Marias tem o entorno do lago tem com turismo e com outras formas de geração de renda então é isso que eu queria trazer muito obrigado pela oportunidade e até a próxima obrigado ao Guilherme pelo uso da palavra nós encerramos agora a fala dos nossos convidados e vamos passar já temos aqui a lista dos inscritos e a gente pede para que seja mais objetivo possível para que a gente possa ouvir todos sabemos que vocês ainda tem que voltar para Três Marias e sair de Belo Horizonte na sexta-feira não é brinquedo não trânsito não é fácil não mas então eu vou começar o microfone nosso está aqui para que as pessoas possam utilizar então vou convidar primeiro a Luciana Marques advogada para que possa fazer o uso da palavra bom dia a todos eu te peço desculpas para cumprimentar a Beatriz sem problema a toda mesa nós já falamos bastante durante essas audiências que nós já tivemos falamos de desenvolvimento social econômico nós já falamos de turismo de pesca nós já trouxemos também a questão da segurança que bem disse o professor Cleito trazendo ainda mais informações para colaborar com tudo que a gente já tem dito da questão do prédio do TST quando a gente fala em desenvolvimento socioeconômico a CDL já se posicionou contra então nós sabemos que para a cadeia de comércio não vai trazer vantagens nós já falamos recentemente ouvimos dizer que o projeto seria interessante para a Tres Marias em razão dos valores que entrariam pesquisamos diante do que a gente tinha de acesso à informação então assim chegamos ao valor de 2 bilhões entraria 2% em ISS não temos mais informações do que isso traria economicamente falando fui pesquisar em alguns locais em que já foram instaladas esse tipo de projeto não vi variação de PIB não vi variação de receita então acredito que após a instalação isso não nos traria um benefício que justificasse a instalação diante de tudo que a gente pode explorar principalmente turisticamente falando porque tudo a gente diz de potencial mas a gente não pode destruir o que ainda não está sendo utilizado porque a gente tem um potencial gigantesco e tem que ser respeitado foi muito interessante ouvir o professor Cleiton falar que na China eles já estão voltando atrás e cancelando esse tipo de empreendimento então assim já temos um teste que não deu certo maravilha porque a gente tem que analisar também que a maioria dos empreendimentos que foram feitos aqui no Brasil foram feitos em represas que não tem utilização então ele bem falou dos usos múltiplos e Três Marias além de tudo utiliza para a água utilizar água para consumo para banho para o lazer principalmente então nós não podemos colocar na mão do ACMIG essa possibilidade de perdermos esse uso e da outra vez na audiência de Três Marias eu trouxe também um dado que nas pesquisas eu consegui ter acesso que teve lá em Sobradinho um rompimento de cabeamento então a questão de segurança nós estamos ainda mais garantidos que nós não estaríamos seguros porque pela ineficiência da ACMIG para mim seria uma tragédia anunciada essa quantidade de cabos dentro da água que é um condutor de energia então ainda que esteja respeitando alguns espaços que para mim também é pouco tem um quilômetro do Grande Lago dois quilômetros da APA isso é pouco então para mim é tragédia anunciada porque de fato a gente bem conhece a ineficiência dos serviços prestados pela ACMIG mas também a gente nem precisaria estar falando isso porque se tivesse um pouquinho de senso só a questão estética já seria suficiente para não instalar esse projeto na represa porque eu fico imaginando o que passou na cabeça da pessoa que olhou para aquele lago de uma beleza extrema que é chamado também de Mar de Minas de pensar em instalar essas placas então nós não tivemos até então em três reuniões em todos os estudos que nós fizemos e nem mesmo a ACMIG conseguiu nos convencer que isso traria algum benefício então eu quero aqui aproveitar isso tudo nós já falamos oportunamente nós já falamos nas nossas redes sociais então a população já tem um pouco de conhecimento sobre isso mas eu quero reforçar é que a gente só vai estar seguro que a ACMIG não vai empreender esforços contra o nosso lago porque ela está contra nossas águas se a gente conseguir a aprovação desses projetos então eu quero deixar para a população reforçar a importância de nós irmos até a página da Assembleia opinarmos sobre o projeto e pedirmos para os nossos deputados pedir para o Tito pedir para a Beatriz e os outros deputados que ainda não se manifestaram com relação ao projeto mas que tem voto na nossa cidade para que eles também se posicionem contra o projeto porque até então a gente só viu todas as pessoas que compuseram a mesa todas as pessoas que estão aqui presentes contra esse projeto a favor dela é só a ACMIG então ela tem seus interesses o potencial econômico da ACMIG é gigantesco nós já sabíamos mas a gente sai com vitórias então e eu quero reforçar mais uma vez da outra vez eu coloquei isso numa camisa dessa vez eu troquei mas nós não somos contra o desenvolvimento econômico nós não somos contra o progresso inclusive eu quero agradecer meu amigo Fabiano que disponibilizou gentilmente terras de São Gonçalo mas prefeito nós temos terras em Três Marias nós não somos contra o desenvolvimento nós precisamos sim mas nós não queremos na represa nós estamos em defesa de nossas águas então nós temos terras para serem instaladas da outra vez eu disse que quando vocês instalaram em terra não houve protesto não está bonito mas nós não protestamos então o que a gente espera mais uma vez reforçando é que vocês respeitem as nossas águas e porque são nossas quando eu falo que são nossas elas realmente são nossas obrigada muito obrigado Luciana Max pelas palavras vou passar a palavra agora ao José Antônio Vicente de Souza representando a Sociedade dos Amigos Memorial Manuelzão minha palavra cumprimento deputado Tito Torres Beatriz Serqueira os demais membros da mesa e a gente vem apenas reiterar a questão de que o Lago de Três Marias é um bem inventariado pelo patrimônio cultural do município e sendo assim nenhuma modificação substancial pode ser feita neste Lago e quero incluir aí no rol do professor Cleito o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural que também não foi sequer procurado quanto a esse projeto e a legislação não só a nível municipal como a nível estadual e federal qualquer bem inventariado ou até mesmo tombado tem que haver o consentimento do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural do qual a minha instituição que é o Memorial Manuelzão ocupa a vaga de vice-presidente e esse lago faz parte lá do conjunto de cenários vivos da literatura de João Guimarães Rosa todos nós sabemos que Três Marias foi é o cenário maior dessa obra através do fornecimento do linguajar sertanejo que o nosso escritor Guimarães Rosa recebeu de nossos vaqueiros e hoje a gente vê essa questão como muito grave porque Três Marias assume neste momento nesses últimos dez anos Três Marias abraça a questão do turismo como forma alternativa de geração de emprego e renda porque as organizações que vieram para o nosso município a gente costuma até dizer que as vacas gordas já morreram então que as organizações que geravam rendas a exemplo da metalurgia a própria hidrelétrica de Três Marias as grandes municulturas de eucalipto com o processo de automatização sem dúvida diminuiu agora em muito em muito mesmo sobretudo para o grande distrito de André Kissek que abre as páginas do livro de grande sertão veredas do Guimarães Rosa que está entre as dez maiores obras literárias do mundo e para o desenvolvimento do turismo a gente tem certeza que esse lago não pode receber essa intervenção das placas e é nesse sentido que eu reitero entregamos aí o inventário para a Assembleia na audiência passada e quero deixar reiterado aqui essa questão de que o lago enquanto patrimônio cultural ele não pode sofrer essa alteração é isso e quero também dizer que nós lá do Memorial Manuelzão participamos efetivamente aí com a Assembleia da elaboração desse projeto de lei e vocês estão vendo ele vai na sequência para a Comissão de Cultura então é sem dúvida o projeto traz esse lado de cultura da cultura ecoliterária e essa garantia de que o nosso lago que também foi referenciado com um lindo conto no momento em que se construía aquele lago Guimarães faz um lago um conto muito interessante que eu também deixei para a Assembleia e que é muito conhecido então a gente vai com certeza eu já não dei o meu parecer e o meu pedido de apoio ali agora porque realmente como a Beatriz disse nós estamos muito centrados na audiência então muito obrigado quero agradecer a deputada e o deputado Tito Torres por esse empenho Tito a gente conhece muito lá de Três Marias está sempre lá conosco Beatriz também então muito obrigado obrigado a todos Vicente a todos o nosso prefeito lá de São Gonçalo que abraça com a gente as causas todas lá da nossa região então a todos os colegas que vieram vamos continuar juntos aí nessa luta e com certeza a gente sai daqui hoje mas totalmente aliviado de que essa nossa luta não foi em vão é isso obrigado Jean Antônio pelas palavras vou passar a palavra agora ao Paulo Henrique Dias Correia tem a palavra boa boa tarde a todos queria primeiramente cumprimentar a mesa ao presidente da comissão Tito Torres deputada Beatriz Serqueira por estar nos representando muito bem nesse assunto nesse tema que nos traz aqui já trouxe em outras oportunidades em outras audiências o que nos preocupa muito é porque todas as vezes a gente vem para retratar para a gente reinterar o assunto em todos os momentos a CEMIG também nos traz outras pessoas para estar na mesa eu não sei se é com respeito que eu falo mas a própria CEMIG mesmo ela vem trazer outras pessoas eu não sei se é para ganhar tempo talvez por a pessoa não ter se inteirado da audiência que passou então a gente fica muito preocupado pelo assunto pela forma com que a CEMIG tem nos tratado e hoje na verdade a gente tinha vindo buscar uma resposta como a deputada Beatriz Serqueira desde o início trouxe para a gente e a gente fica muito preocupado que na fala do representante da CEMIG ele fala que demandas que foram colocadas que foi o que a gente já tinha solicitado não tem resposta que mudanças no projeto devido a mudança do diretor não consegue tomar outras ações que está revendo o projeto e a gente fica muito preocupado nesse sentido e aí eu trago alguns embasamentos pela constituição que é o artigo quinto todos desculpa só reformulando na constituição federal de 88 que é todo o poder emana do povo então desde o início já deveria ter nos procurado procurado a comunidade perguntado se realmente a gente tem interesse como que seria qual o projeto que está sendo feito para a comunidade se isso realmente tem a nos trazer benefícios artigo quinto inciso 33 todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvas aquele cujo sigilo seja imprecidivo da segurança da sociedade e do estado artigo 37 administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade pessoalidade moralidade publicidade e eficiência artigo 170 a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa tem por fim assegurar todos existência digna conforme os ditames da justiça social que indica a necessidade que a ordem econômica atenda os interesses sociais também artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial assadir a qualidade de vida impondo ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes futuras gerações que é o que todo mundo tem trazido aqui até hoje com várias outras pessoas que sentou na mesa representando a CEMIG e tem a legislação infraconstitucional que nos traz eu vou ler somente uma duas aliás que a lei de acesso à informação reglamento de direito constitucional de acesso a informações públicas essenciais para que a comunidade possa participar de forma informada nas decisões governamentais e também tem a participação popular em processos de licenciamento ambiental que traz pela resolução do CONAMA 237 1997 prevê a realização de audiências públicas como forma de garantir a participação da sociedade na avaliação de projetos com impactos ambientais significativos é onde a gente fala de socioeconômicos hoje nossa cidade de Três Marias é uma cidade pequena mas é uma cidade que ela tem um orçamento muito positivo exatamente por nós temos a oportunidade de ter empresas grandes como a Nexa como a Gerdau e temos também temos a parte dos serviços nós temos as empresas nós temos pousadas nós temos atividades várias atividades econômicas que talvez a Semig não pesquisou para buscar saber se isso seria interessante e no setor econômico em geral temos a pesca a casa casa de pesca as lojas os logísticos comércio em geral serviço da parte turística pesca esportiva corrida de rua que a gente está tendo várias atividades agora econômicas também e enfim que a gente nós trimarienses nós sabemos as dificuldades do município e também sabemos o potencial que nós temos o potencial turístico é uma cidade nova também tem tudo para ser uma cidade com turismo ambiental e isso poderia prejudicar nos prejudicar eu acho que nós não estamos olhando pelo lado dos princípios do utilitarismo a gente precisa buscar mais informações e a Semig precisa também nos dar mais informações e também peço se possível ao presidente da da desculpa peço ao presidente da comissão e a deputada Bia Serqueira o encaminhamento nesse sentido com que desde o início nós não tivemos participação popular não tivemos tivemos nossos direitos as nossas garantias enfim nós não tivemos direito de participar de um projeto desse tão importante que a Constituição também nos dá direito e a gente pede um encaminhamento que a Semig só poderia ou qualquer projeto que ela for levar à frente ou que seja em Três Marias antes de tudo entrasse em contato com a comunidade não do nada surgisse e a gente recebesse informações até mesmo para a gente assegurar os direitos da comunidade de Três Marias é uma violação que a gente está acontecendo a gente precisa que também seja embasado dentro da Constituição a Semig ela está mais uma vez tirando os direitos da população de Três Marias enfim a gente fica muito contente por deputados bem votados como vocês como senhores senhoras e senhores estão nos representando muito bem nessa audiência pública e a gente agradece em nome de Três Marias a gente agradece aos senhores pela oportunidade por estar nos representando diante da Semig e trago mais uma informação inclusive o nosso medo é num momento desse da do regime de recuperação fiscal após talvez um projeto desse seja passe o Zema coloca em pauta também a privatização dessas empresas da Semig a gente não sabe qual é o projeto que vem aí às vezes por mais o prefeito Fabiano estar aqui pode ser que seja feito lá em São Gonçalo do Abaité e aí depois depois ele vai propor a privatização de uma empresa que nos dá o valor o valor que deveria ser pago pela dívida que é 6 bilhões hoje a Semig dá um lucro de 4 bilhões então a gente precisa de mais respaldo e que assim como o deputado Titor e Beatriz Serqueira tem nos garantido aí e também peça esse encaminhamento para que seja embasado constitucionalmente Obrigado Paulo Henrique pelas palavras vou passar a palavra agora ao Rafael Mangaba engenheiro civil Boa tarde a todos eu queria começar parabenizando essa comissão de meio ambiente por ter dado voz à população de Três Marias ter permitido com que ela se manifestasse e ouvisse o que era o projeto conhecesse o projeto e com relação a isso eu me direciono especificamente a Semig na pessoa do Stefano o que Três Marias mais pede é transparência a proximidade da Semig com a população a população de Três Marias a população mineira não é inimiga da Semig ela é uma parceira da Semig ela entende que a Semig é um patrimônio nosso e ela quer ver a Semig fortalecida prestando um serviço de excelência sabe o que mais nós queremos é ter energia limpa energia de qualidade energia que não caia nas nossas casas um serviço de excelência e para isso a gente precisa de uma proximidade da Semig com a população principalmente numa construção de um projeto grande como esse que vai impactar a população trimariense não só na parte de apresentar o projeto final mas na construção dos estudos dos impactos a população precisa de participar desses estudos ela precisa de estar inserida porque quem mais vai ser impactado com eles é a população políticas públicas elas são construídas através da participação da população então isso é interessante que ela participe momento nenhum Três Marias foi contra novas fontes de energia renovável ao pé da letra desde o início a matriz energética de Três Marias é uma matriz renovável apesar dos impactos que tiveram populações que tiveram que sair ela não gera nenhuma poluição para o aquecimento global nenhuma poluição significativa a energia fotovoltaica também não o que nós precisamos é de informação de acesso à informação dos impactos que ela causa não só na água que a nossa matriz de água é 100% da represa hoje 100% da água de Três Marias provém da represa o que não vem da represa vem de postos artesianos que não é uma fonte usual a gente precisa disso saber não só o impacto na represa mas também na terra porque na terra não é impacto zero a gente fala que é zero mas não é vai ter erosão vai ter outros impactos então o que a gente pede é acesso a essa informação é trazer a população para dentro desse processo de construção levar a informação desse processo para a população e fazer dela parte desse processo fazer junto não separado não como inimigos não como uma guerra mas como um debate que no final todos vão ganhar em cima dele essa é a minha fala para hoje eu agradeço obrigado Rafael Mangaba pela palavra vou passar agora a palavra para o Guilherme Coelho Sindicatos Metalúrgicos tem a palavra Guilherme é uma boa tarde já a todos não já é boa tarde pois é boa tarde hoje eu quero cumprimentar primeiro a todos da mesa e agradecer imensamente o trabalho do título da Beatriz que para a população do Transmaria está sendo muito significativo e para ser miguel eu quero dizer o mesmo que eu disse na passada aqui na audiência passada eu disse para o Tadeu que ele não iria construir essas placas solares dentro da Represa de Três Marias eu reafirmo isso aqui hoje para vocês de novo vocês não vão colocar placas nas águas de Três Marias porque as águas de Três Marias não são de vocês elas são da nossa comunidade e aí eu fico um pouco preocupado às vezes porque eu vi companheiros dizer que não vão sair daqui um pouco mais aliviados e eu não estou aliviado não eu conheço as estratégias das empresas eu acho que nós temos que estar assim cada dia mais firme nessa luta e precisar de mais deputados nos ajudando mais as autoridades nos ajudando porque esse processo essa luta não está ganha não está ganha tá apesar de que o representante desse amigo falou por várias vezes que ele não tinha informações de nenhuma das perguntas que foram feitas é o contrário do que o Tadeu falou que o Tadeu estava garantindo algumas coisas aqui que não ia ter que o projeto era só aquele pequeno que não tinha que não ia ter expansão posterior né e que até eu tive que dizer para ele que ele não garantia nem o salário dele na semana que vem que na próxima audiência ele podia não estar aqui e parece que eu estava certo que ele não está aqui hoje né então é preciso que nós tenhamos consciência do tamanho da agressividade que esse projeto traz para Três Marias e é por isso que nós temos que lutar com mais forças para não admitir que isso seja colocado lá em Três Marias precisamos da Semig precisamos ela é uma empresa vamos dizer era era a empresa pública que hoje depois que se fosse uma empresa pública de verdade ela estaria usando os dividendos dela para melhorar para dar manutenção lá para produzir mais energia porque o que a gente sabe é que a usina hoje é deficitária na produção de energia por falta de manutenção é isso que a gente sabe que lá tem usinas paradas turbinas paradas né porque é que não se dá manutenção de fato para que ela produza com toda a capacidade de água que tem lá ou seja se formos analisar profundamente a Semig está fazendo mau uso da água né porque temos água lá para produzir mais energia enquanto que as turbinas estão com a sua capacidade de produção comprometida então isso é uma coisa que tem que ser revista outra questão uma contradição que vejo nessa situação é a falta de energia que se fala hoje está mais à noite e não durante o dia e nós estamos gerando energia fotovoltaica durante o dia então as inversões de energia que se dá são durante o dia não é à noite né então nós precisamos melhorar nossa capacidade de produzir energia à noite que é o que não está tendo então essas incoerências precisam ser revistas pela Semig porque a gente apesar de ser leigo no assunto mas a gente consegue perceber e a comunidade também fala isso com a gente quando eu estava fazendo abaixo-sinado nas ruas da cidade eu percorri as ruas por vários dias conversando com as pessoas e a comunidade disse claramente nós não queremos essas placas porque elas não trazem benefício nenhum para a nossa sociedade então é preciso que nós temos essa consciência e a importância que a luta não acabou pelo contrário a luta está de pé e nós temos que estar vigilantes porque nós não podemos dormir com os olhos dos outros e mais uma vez eu digo a vocês vocês não vão colocar essas placas no lago de Três Marias porque Três Marias é nossa é da comunidade e nós vamos lutar por isso muito obrigado obrigado Guilherme vou passar a palavra agora para Lídia Carneiro professora tem a palavra Lídia boa tarde gostaria de cumprimentar a mesa fazendo menção a deputada Beatriz Serqueira também a nossa ativista Thais Kênia e dizer que eu estou assim muito feliz porque mulheres estão participando desse processo é tão bom que a gente pode fazer parte disso eu gostaria de falar com o Stéfano que eu estou parcialmente satisfeita com a sua falta de informação significa que eu acho que a partir de agora nós vamos conseguir ter mais acesso e mais proximidade com a CEMIG porque nós queremos muito a parceria da CEMIG para desenvolver o nosso município quando as pessoas falam sobre a questão de desenvolvimento de turismo da cidade e todo o uso que tem com relação a água que é potente a gente pensa assim o turismo ele ainda está engatinhando se houver essa implantação desse sistema na represa a gente já pode desistir e o que a gente quer da CEMIG a gente quer que a CEMIG não faça esse tipo de projeto porque vai atrapalhar e muito o desenvolvimento só para vocês terem uma ideia eu tenho mais de 300 alunos desses alunos a maioria vivem da pesca eles e seus familiares e também do turismo quando surgiu esse boom dessa implantação das placas solares eles ficaram desesperados queriam saber como seria a sobrevivência de cada um deles até pela questão sabe de que da falta de estudo dos seus familiares e deles também então isso aí existem inúmeras preocupações voltadas aí por essa questão então eu imagino que agora foi maravilhoso ter a primeira audiência a segunda na cidade aquela participação nós aqui todos nós estamos aqui representando aproximadamente 30 mil pessoas interessadas aliás desinteressadas nesse projeto mas interessadas em outros projetos eu não preciso citar aqui nenhum projeto porque vocês conhecem inúmeros o potencial da SEMIG é gigantesco vocês conhecem projetos mundiais e eu tenho certeza que projetos assim arrojados interessantes e hoje a gente fala muito na questão ambiental e tudo aquilo que se envolve essa gestão de meio ambiente e povo população então eu tenho certeza que vocês ainda não tem uma resposta para nós porque justamente vocês estão buscando uma forma viável que vá beneficiar a nossa empresa porque eu falo que a empresa é de todo mundo mas também beneficiar a nossa população vocês são bem-vindos à nossa cidade para curtir aquele visual maravilhoso e Três Marias eu vou falar para vocês já está num campo tão interessante eu não sei se todos conhecem mas agora está em evidência um turismo de experiência e Três Marias oferece esse turismo de experiência aquele lago é maravilhoso eu convivo e sou feliz em Três Marias desde 2016 e eu não saio de lá para lugar nenhum no mundo eu amo pegar a minha família eu tenho um filhinho de cinco aninhos a gente vai na beira da represa a tardezinha porque meu filho gosta de dar tchau para o sol é assim o pôr do sol mais lindo do mundo e fora isso o banho gostoso naquela água é um mar de água doce a experiência que as pessoas tem lá naquele lugar é maravilhosa convido vocês a conhecerem mais a nossa cidade conhecer mais o nosso município para vocês entenderem do que nós estamos falando se hospedem lá conosco comam lá do nosso do peixe lá da represa e do rio e entendam o quanto será prejudicial para nós esse tipo de projeto totalmente inviável e pedindo perdão aqui ao prefeito Fabiano também quero reforçar aqui um pouco a fala da Luciana nós temos terras também no nosso município e além de terras vocês conhecem perfeitamente outras formas de implantação de placas hoje já se fala em aproveitamento de edifícios hoje já se fala de inúmeras formas você muito mais que eu que sou uma professora de ensino médio você como um profissional sabe e eu sei que vocês tem a possibilidade de levar para Três Marias o melhor projeto e com esse projeto nós vamos crescer como município a nossa arrecadação vai crescer nós vamos aparecer não só dentro de Minas Gerais mas para o país inteiro e quem sabe mundialmente eu quero que todos que estejam assistindo nessa audiência o Brasil inteiro Minas toda possa entender a nossa emoção de estar aqui antes nós estávamos com raiva eu estava com muita raiva mas hoje não hoje eu estou feliz porque nós estamos eu estou sentindo que nós estamos caminhando para um caminho certo que é justamente o caminho que vai beneficiar toda a sociedade muito obrigada obrigado Lídia parabéns pelas suas palavras vou passar agora a palavra para o Romildo chegou sua hora Romildo tem a palavra Romildo quero aqui dar uma boa tarde a todos Fabiano Vicente nosso prefeito aqui a comunidade ao sindicato ao Errol Flynn ao meu amigo Fabrício Bombeiro ao Zé Augusto a todos presentes eu sou um militante desde criança parece que eu já nasci lutando e continuo lutando eu não estou satisfeito não com a Semig é claro e quem me conhece sabe da minha militância aqui a gente Tito Torres tem essa liberdade com a gente um dos deputados mais votados de Três Marias a nossa amiga querida Beatriz está morando no meu coração eu tenho meu deputado você sabe disso mas você mora no meu coração mas hoje a fala aqui é para a Semig é para a população de Três Marias nós não vamos em momento nenhum de Três Marias dormir com os olhos dos outros o companheiro da Semig que está sentado ao nosso lado esteve nas audiências e sabe daquele povo e sabe das nossas lutas ficamos tristes durante 40 50 dias que se passaram com o áudio do prefeito falando que apoiava essas placas um prefeito que foi votado por quatro mandatos nós não brincamos de amar Três Marias aqui não Semig nós amamos Três Marias nós estamos apaixonados com aquela cidade e eu tenho certeza que todos aqui devem ser pais e sabe o amor para um filho Três Marias nos pertence e a Semig não vai roubar Três Marias graças a Deus Semig que você está em análise é a única forma de nós ganharmos tempo para a eleição de outubro essa eleição que vai mudar Três Marias essa eleição que vai colocar a Semig para que faça os melhores projetos de Três Marias porque eu tenho certeza Semig só com um prefeito forte um prefeito decidido a mudar Três Marias que nós iremos fazer o futuro de Três Marias virar o melhor turismo estamos sonhando com turismo há 60 anos Semig não é hoje não não é três audiências não é 60 anos sonhando com aquele lago com as famílias que morreram para dar aquele lago o direito de ser aquela beleza natural e hoje nós tivemos aqui com todo respeito a todos um bate palma para a Semig e eu quero deixar claro o meu repúdio a Semig vai prevalecer até o dia que ela chegar e ter respeito com Três Marias e dizer e reconhecer que falhou que errou e que precisa ser mudada e que projetos com qualidade como diz a professora chegue e sustente o nosso povo Três Marias tem 28 mil habitantes perdemos no último censo por causa de qual questão porque não temos condições de segurar os nossos jovens não temos condições de produzir o turismo necessário mas 16 anos de mandato trouxe em nós um atraso e que o nosso Deus e eu sempre falava nas reuniões da Câmara e Eduardo dá para estar aqui que o nosso Deus vai nos permitir ver Três Marias e que você um dia vai passar por lá e vai falar esse povo é um povo guerreiro é um povo que lutou e vai lutar por essa cidade e finalizar e agradecer a todos a paciência de nós estarmos aqui sem almoço mas eu quero mandar um abraço para seu amigo em nome do Roberto Bastinetto você sabe muito bem quem é diz a ele um recado Três Marias é do povo de Três Marias o lago é do povo de Três Marias e nós vamos continuar com certeza não dormindo com os olhos dos outros e dizendo para finalizar a frase mais linda que eu ouvi nos últimos dias nós vamos transformar Três Marias do futuro no melhor lugar para se viver pode ter certeza seu amigo obrigado Romildo passo a palavra a Vanessa Guimarães que é presidente do Instituto Promoção Humana assessora do deputado estadual Leleco e que esteve com a gente lá também na visita e na audiência de Três Marias Boa tarde a todos e todas eu já peço desculpas que eu estou com um pouco de dor então se eu falhar um pouquinho eu levei um extintor aqui nas costas e aí vou aproveitar e dar esse recado estava no evento do Conselho Estadual de Saúde e sentei ao lado do extintor eu como brigadista falei vou sentar mais afastado só que veio uma pessoa sentou embaixo então quando ele levantou o extintor veio nas minhas costas então assim estou bem dolorido então fica esse aviso aí para todos sentar bem longe dos extintores bom falando também em nome aqui do Instituto de Promoção Humana é um instituto que faz esse trabalho ambiental em todo o estado de Minas e enquanto assessora dos deputados estadual Leleco Pimentel e Federal Padre João parabenizar novamente deputado Tito e deputada Bia assim são guerreiros se não fossem vocês e essa dupla está dando muito certo viu a gente tira tira o chapéu aí porque estão brilhando e aí incluir também aqui eu acho que o professor Clayton foi muito feliz na sua fala é uma contribuição excelente e o deputado estadual Leleco que pediu para a gente vir e falar um pouquinho aqui também atenção à fala do Guilherme precisamos de cada vez mais parlamentares mais atores então gostaria também de parabenizar aqui os jornalistas que foram os primeiros o Tito do jornal Tempo que fez uma grande matéria lá atrás há mais de um ano sobre isso que começou essa mobilização o X. Cláudio não dá para a gente negar o seu trabalho e o seu envolvimento também nessa parte jornalística e radialista e aí vem o deputado Leleco também que foi um dos primeiros também que chamou uma audiência pública acho que foi em março do ano passado já há mais de um ano que a gente começou esse debate então essa contribuição da Comissão do Meio Ambiente e a atuação deputado Tito e deputada Bia acho que a gente precisa sim crescer e nesse sentido gente eu trago aqui que o deputado estadual Leleco Pimentel nós aprovamos quinta-feira passada no primeiro turno um PL que reconhece os pescadores artesanais como de relevante interesse cultural do estado de Minas o que isso significa para a nossa pauta é mais um motivo para que a gente leve para a CEMIG e aí já peço o representante da CEMIG que leve essa informação porque os pescadores são os nossos principais protetores dos rios dos lagos também que levam esse alimento tão importante para a nossa mesa e hoje sendo aprovado no segundo turno em breve vão ser de relevante interesse cultural para o nosso estado então isso também garante a eles o local para se pescar então peço que leve essa informação mas também temos outro PL para solicitar e aí o companheiro Altino pediu para participar mais disso então gostaria de ver também quem gostaria de participar nessa construção PL está praticamente pronto não protocolamos ainda mas vou pedir as contribuições aqui mas pedir também a consultoria dessa comissão às vezes uma colaboração para que esse PL possa nos trazer mais garantias nessa proibição de um projeto a toque de caixa com todo respeito sem mig mas é o que a gente vê e eu falo enquanto técnica enquanto ativista enquanto militante concluindo o Valtinho Quintino Quintino da Rocha presidente da Federação dos Pescadores citou aqui que dia 2 de julho estava marcada em Brasília uma audiência pública para a gente discutir esse assunto e um dos representantes da mesa era o ministro de Minas e Energia que a gente já tinha dialogado um pouco com ele também ministra do meio ambiente ministério público defensoria pública a própria CEMIG e a CEMIG também entre outros respondeu para a gente que não ia poder participar então a gente achou por bem cancelar essa audiência que está já já estamos pensando em remarcá-la para início de agosto e aí vai ficar a critério de todos vocês também convidar essa comissão também para participar com certeza e outra audiência também que já está aprovada e é só a gente agendar é a audiência também em Loco lá em Três Marias que é da primeira audiência que o deputado Leleco fez aqui foi um dos requerimentos fazer a audiência em Três Marias então a gente tem todos esses outros instrumentos para se somar a essa luta então a gente também questiona vocês qual vai ser o momento ideal mas que a ideia é que o início de agosto que os trabalhos começam a retomar envolver mais mais parlamentares e outras agendas também aí eu já encerro já estão programadas e na agenda dos deputados Leleco e do deputado Padre João que é uma agenda no Ibama no Ministério de Minas e Energia e acho que na Ana então a gente também soma esse trabalho acho que a proposta aqui para encaminhar seria a gente criar esse grupo de trabalho comum aí para que todos possam participar das mesmas agendas então encerro e agradeço e parabenizo a todos vocês muito obrigado a Vanessa eu vou vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira que é autora do requerimento para as considerações dela alguns encaminhamentos para que a gente possa caminhar para o fim como foi colocado a gente no almoçou e vocês ainda tem um longo trecho de trânsito para poder chegar a três Marias mas quem sabe vai pegar o pôr do sol ainda que a Lídia colocou tão bem eu gosto quando eu chego ali no alto estou chegando na cidade fim de tarde maravilhoso fica à vontade deputada Beatriz presidente vai ter um pôr do sol sem placas que é mais importante de tudo pessoal eu acho que então é a nossa terceira audiência e quarta atividade sobre esse assunto porque nós também tivemos a visita técnica eu acho que agora também é um momento de encaminhamentos acho que esse processo tem sido importante a posição da CEMIG não está só falada ela está documentada e escrita encaminhada ao presidente da comissão de meio ambiente e a mim foi uma das proponentes inclusive de todo esse processo aqui na assembleia e do ofício a CEMIG então eu entreguei para cada membro aqui da mesa esse documento da CEMIG com essas informações e acho que a gente entra num modo agora orar e vigiar então é preciso também fazer uma vigilância porque enquanto enquanto o lago existir enquanto a CEMIG não for voltada para os interesses da população mas tiver interesses de mercado e de grupos econômicos nós sempre correremos um risco mas eu acho que existe um risco que a gente não pode correr que é deixar de dizer de quem é a responsabilidade desta conquista parcial até aqui de não ter placa porque se vocês não fazem isso daqui a pouco tem outras pessoas furtando o trabalho e a mobilização de vocês e aí tem e aí faz-se um processo de dispersão de mobilização como se mobilizar batalhar questionar criticar mobilizar não surtisse nenhum efeito é aquela aquela coisa da não política não se mobilize não se organize porque não adianta nada e aí esse discurso ele atende quem se beneficia da ausência de participação popular então eu estou vendo essa audiência com uma importância muito grande de termos de termos um reposicionamento mesmo que temporário da CEMIG que está escrito inclusive não só gente mas dizer isso uma audiência também não é é uma informação institucional isso aqui é uma atividade institucional do poder legislativo então acho que é muito importante dar o crédito a quem se responsabilizou por termos hoje um pôr do sol sem placas que foi a mobilização da sociedade dos comunicadores de jornalistas que primeiro fizeram a denúncia das lideranças que se mobilizaram de vereadores que se posicionaram de ter vocês sabem avaliar melhor do que eu que prefeitura se posicionou quem não se posicionou nesse processo então é muito muito importante que nós tenhamos esse processo sendo capitalizado por quem o fez que foi a sociedade organizada e no meu caso eu me somei a uma luta bem coletiva que vocês protagonizaram mas então a resposta da CEMIG foi entregue a todos os membros aqui da mesa e aí estou em cima das respostas da CEMIG presidente eu queria fazer algumas sugestões de encaminhamento a primeira delas que nós pudéssemos solicitar a CEMIG porque ela coloca no documento vou ler novamente preliminarmente informamos que houve uma alteração na liderança da diretoria da vice-presidência de geração e transmissão da companhia como resultado o projeto da usina fotovoltaica flutuante de Três Marias está passando por uma reavaliação completa então o nosso questionamento qual é o período dessa reavaliação completa qual é o cronograma então acho que esse é um primeiro ponto e vou sugerir o que nós façamos como do documento anterior diretamente a CEMIG podemos fazer por requerimento mas o requerimento ele tem uma tramitação que às vezes demora um pouquinho mais então talvez nós pudéssemos fazer como o ofício que nós fizemos anteriormente o segundo ponto para encaminhar quando nós questionamos o status do processo de licenciamento ambiental a CEMIG falou que o processo segue os trâmites regulatórios previstos na legislação no dia 17 de abril de 2024 portanto posterior a audiência realizada em Três Marias inclusive ainda no contexto anterior do projeto que agora se encontra em revisão foi protocolada a solicitação de autorização de intervenção ambiental no Instituto Estadual de Florestas a qual aguarda análise do mérito essa foi a resposta da CEMIG então o segundo encaminhamento é solicitação de informações junto ao Instituto Estadual de Florestas nós queremos saber como é que está essa solicitação de licenciamento ambiental então acho que esse é um segundo encaminhamento o terceiro encaminhamento eu quero reiterar Stefano foi enviado pela Assembleia Legislativa agora em junho porque ele teve uma tramitação um pouco mais demorada um requerimento que foi aprovado aqui na Comissão de Meio Ambiente de autoria o requerimento de autoria eu sou autor e o deputado professor Clayton também onde nós pedimos estudo técnico sobre o impacto ambiental no ecossistema aquático do reservatório de Três Marias devido a diminuição da incidência de luz solar em decorrência da instalação de placas solares fotovoltaicas que serão implementadas no espelho d'água nós fizemos essa solicitação de informações foi encaminhado pelo presidente da Assembleia ao diretor-presidente da CEMIG com data do dia 26 de junho de 2024 então eu estou reiterando que esse vou te entregar porque eu tenho várias cópias que esse documento que já foi recebido já foi encaminhado pelo presidente da Assembleia ao presidente da CEMIG seja respondido à Assembleia Legislativa que não seja respondido bom acho que esses são os primeiros encaminhamentos então nós queremos qual é o cronograma dessa reavaliação qual é vamos acompanhar e questionar esse pedido de licenciamento ambiental e esses estudos porque de fato várias pessoas aqui o presidente trouxeram olha não tem resposta de estudo mas existia um projeto então qual era o estudo daquele projeto porque nós não tivemos acesso até hoje sobre isso então daquele projeto nós queremos ter acesso aos estudos então eu acho que são três encaminhamentos iniciais nós deixamos aqui eu acho que também um requerimento já aprovado de uma nova audiência para dar continuidade a essa discussão tão logo nós tenhamos respostas desse cronograma da questão do licenciamento e da questão desses estudos para a gente dar sequência porque o que eu acho que é importante que nós tenhamos um compromisso gente é de dar uma sequência com conteúdo porque senão a gente vai começar a competir entre nós de eventos e de evento em evento a energia vai se dispersando e a gente perde uma oportunidade importante que a gente conseguiu manter uma dinâmica aqui nessas três audiências não é? paralelo a isso também eu quero entregar formalmente o projeto de lei o 2.569 que ele é resultado desse trabalho que nós desenvolvemos nesse último período e é um resultado que eu acho mais importante de um processo coletivo de construção desse projeto então eu acho que um quarto encaminhamento é nós batalharmos pela tramitação do projeto aqui na Assembleia Legislativa considerando que é um projeto que dialoga com a cultura que é uma das comissões que o projeto passará e o meio ambiente que é a segunda comissão de mérito que o projeto tramitará então eu acho que é um outro encaminhamento estou colocando como um quarto encaminhamento dessa audiência para que a gente possa ter um acompanhamento gente porque eu acho que esses processos presidente eles nos ajudam numa cultura democrática de participação que você vai acompanhando você vai interferindo você vai construindo eu acho que é nesse ponto que nós nos encontramos nossa primeira audiência para lembrar foi no dia 30 de outubro nossa segunda audiência foi no dia 12 de abril de 2024 onde também nós realizamos a visita técnica já no dia 2 de maio a gente oficiou o presidente da comissão e eu oficiamos a CEMIG com todos os questionamentos da segunda audiência nós temos também o Ministério Público que instaurou o inquérito civil a respeito conforme as informações que nós acompanhamos e nós temos aqui um relatório dessa visita técnica que aconteceu em abril já aprovado pela comissão de meio ambiente com posicionamento contra a instalação então é só uma discussão de opinião já tem posicionamento do legislativo estadual contra a instalação das placas e temos dois projetos de lei que diretamente dialogam com o que nós estamos conversando o 1659 de 2023 que é resultado da primeira audiência que o seu conteúdo é a vedação das placas fotovoltaicas no lago em Três Marias e o projeto de lei 2569 esse é de 2024 sobre preservação e desenvolvimento sustentável do lago que eu vou fazer a entrega às lideranças que persistem até agora aqui na nossa comissão e para finalizar eu queria registrar a importância da comissão de meio ambiente ter se envolvido nessa pauta porque essa poderia de fato ter sido uma agenda aquelas agendas solitárias que geralmente eu faço várias agendas solitárias como deputada estadual mas quando nós nos encontramos pela primeira vez e depois eu fui ainda em dezembro Thais numa plenária lá em Três Marias nós conversamos aí é uma plenária que foi nosso mandato nós conversamos muito com as pessoas que estavam lá e o que eu compartilhava com as pessoas essa não pode ser uma pauta de uma deputada só porque essa não é uma pauta para marcar a posição para fazer minha lacraçãozinha lá no Instagram e parecer que eu fiz uma luta e ok lacrei essa era uma batalha que precisava de vários parceiros então procurar a comissão de meio ambiente foi uma aliança tática importante necessária então quero agradecê-lo presidente porque a aprovação de requerimentos eu já passei por experiência aqui na comissão de meio ambiente em legislatura anterior de não ter meus requerimentos sequer votados eu já passei por experiência de ter requerimentos meus de pedido de informações engavetado sem votar é decisão do presidente o agendamento de audiência é decisão do presidente a visita técnica então eu poderia ter feito todos esses requerimentos e eu não teria nenhum balanço para apresentar para vocês se nós não tivéssemos construído uma relação de defesa dos interesses de Três Marias aqui na comissão de meio ambiente eu faço meu trabalho achando que eu não preciso atravessar o trabalho de ninguém então quando eu chego no município tem outro eu sou majoritária no estado não é? mas aí porque eu sou a segunda mais votada de Minas Gerais e a mulher mais votada do estado tem que contar isso enquanto eu ainda posso é porque a cada eleição é outro resultado então eu só posso falar isso durante esses quatro anos então alguém tem que falar sobre isso eu mesmo falo deixando a humildade guardadinha aqui no bolso depois a gente pega ela de volta mas nas cidades existem os deputados que dialogam com outras forças políticas das cidades o meu diálogo ele é majoritariamente com forças populares com movimentos com lideranças então eu tenho inclusive uma outra forma de diálogo nas cidades e aí ter essa pauta sido acolhida aqui na comissão foi muito importante então eu quero agradecê-lo estamos de fato em blocos diferentes eu sou oposição a você explicando de forma mais didática somos de blocos diferentes eu sou oposição ao seu bloco aqui na Assembleia mas nós conseguimos construir então a gente teve paciência a gente conseguiu fazer em agendas que os dois poderiam participar então um processo combinado ninguém precisou queimar ninguém aqui cada um sabe o trabalho cada um consegue acompanhar o que a gente faz o que a gente não faz como é que cada um se posiciona e eu acredito que deu certo essa aliança tática deu certo e a gente tem um fôlego para a gente ter uma resposta definitiva da CEMIG desistindo do projeto o nosso objetivo lá no final da caminhada é esse é a CEMIG nos informar desistimos desse projeto porque respeitamos a população de Três Marias agora a gente está no meio do caminho a CEMIG falou olha parei tudo estou reavaliando então a gente precisa continuar mobilizado para a gente chegar ao final da caminhada com o nosso objetivo que é a desistência do projeto então quero agradecer essa audiência a confiança de vocês e os processos até aqui construídos desejar que vocês tenham um bom retorno é um chão bom é um chão bom de estrada agora mas foi muito importante esse sacrifício e a mobilização de vocês nessa audiência então essa é a minha síntese já aproveitei já prestei conta de tudo que nós fizemos até aqui do trabalho na comissão explicando como é que a gente foi construindo os processos vou entregar aqui todas as lideranças na pastinha bonitinha agora organizada vou entregar para a representação da CEMIC também para ter conhecimento que a gente quer proteger proteger cuidar do nosso querido lago lá em Três Marias e dar continuidade aos trabalhos que essa é a nossa tarefa ao final presidente vai ser minha última fala eu quero lembrar da importância da mobilização dos sindicatos na próxima segunda-feira onde está convocado para as 14 horas um plenário extraordinário onde está na pauta a votação em primeiro turno dos dois projetos sobre adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal então é muito importante que haja uma mobilização social eu falo dos sindicatos porque os sindicatos dos servidores fizeram esse sim se alguém mais quiser eu vou me entregar para todas as lideranças aqui na segunda-feira obrigada como está convocada essa reunião extraordinária nós precisamos nos mobilizar para derrotar o regime de recuperação fiscal porque nós já temos outras alternativas então se nós temos outras alternativas não precisa ser esse regime de recuperação fiscal que não vai resolver o problema da dívida de Minas com a União o projeto do regime de recuperação fiscal ele tem mais a ver com uma visão de mundo é a visão do governo Zema de privatizar as estatais de diminuir o serviço público por nove anos e aí depois desse período a dívida de Minas estará maior olha que coisa interessante você vai aderir a um regime sob a justificativa de negociar a dívida que não será negociada e ficará maior quando esse período finalizar então não é a alternativa então é preciso que nós nos mobilizemos para derrotar o regime de recuperação fiscal que está na pauta de votação em primeiro turno nessa segunda-feira dia 17 não é isso? 15 15 segunda-feira 15 de julho obrigada presidente são as minhas últimas considerações muito obrigado a deputada Beatriz aqui nós vamos agora caminhando por fim eu sei que a Altino gostaria de falar um pouco mais outras pessoas mas é porque nossa consultoria aqui também tem muito serviço e a comissão graças a Deus a gente tem trabalhado muito agora às 15 horas nós temos mais uma audiência pública da comissão então a nossa equipe também tem que descansar almoçar para que daqui a pouco a gente possa retomar mais uma audiência pública mas dizer realmente do empenho da deputada Beatriz Serqueira como ela colocou que ela não precisa de ir para a internet para lacrar para que realmente tenha resultado político então ela luta as suas pautas os seus posicionamentos porque ela defende acredita e tem convicção das suas ideias então a gente fica muito tranquilo de poder trabalhar junto com ela de poder realizar as visitas técnicas de poder visitar fazer as audiências públicas e a gente sabe realmente da importância que houve da mobilização de vocês que começou através dela para que a gente chegasse realmente ao ponto que estamos hoje a gente sabe da importância que foi essa mobilização nós dois acreditamos que se não tivesse havido essa mobilização hoje já estariam sendo implantadas essas placas solares então acredito que a gente tenha tido vitórias nesse momento a gente sabe ainda que a luta continua como diz a deputada Beatriz eu sou e outras pessoas dizem eu sou o ponto de equilíbrio Beatriz bate mais e eu vou tentando contornar para a gente buscar soluções e já vou agradecer também é do conflito e eu sou do equilíbrio agradecendo o Stefano também por ter vindo porque a deputada Beatriz sabe as lutas que ela já fez aqui nessa casa e nunca houve representantes seja da CEMIG do governo de estado ministério público de diversos outros setores que ela faz as audiências e a CEMIG por mais que não tenha tido as respostas nesse longo desse tempo mas sempre esteve presente está ouvindo e agora a CEMIG não pode dizer que não ouviu a população de Três Marias nessas três audiências públicas nessa visita técnica eu acho que a reunião de audiência pública nossa em Três Marias foi muito importante aquela mobilização Câmara Municipal lotada sendo retransmitida pela rede social pela rádio isso mostrou realmente que o povo de Três Marias precisa ser ouvido nas questões que se diz respeito ao município então agradecendo ao Stefano nós vamos continuar mantendo esse contato a CEMIG tem nos respondido a gente espera realmente que a gente mantenha esse diálogo com a população a gente buscando essas alternativas essas soluções para que realmente a gente consiga continuar com aquele lago maravilhoso que eu tenho tanto orgulho de poder ir sempre a Três Marias e poder visitar a nossa praia cada dia está mais bonita melhor estruturada recebendo mais os turistas e os visitantes não tenho dúvidas que Três Marias vai desenvolver cada vez mais fazer com que realmente a gente tenha realmente essa população atendida e satisfeita tanto com a CEMIG e a gente continue realmente ter o nosso lago preservado e da forma que estar hoje então mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês nós vamos seguir para o fechamento para que realmente nossa equipe também descanse um pouco que vocês tenham um tempo para o almoço e que cheguem em paz em Três Marias então cumprida a finalidade da nossa reunião a presença agradece a presença da parlamentar do público presente dos nossos convidados convoco os membros para a próxima reunião extraordinária hoje às 15 horas e para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos todo mundo que lutou contra as placas vem para cá tirar uma fotinha cada audiência tem uma foto o Stéfano a gente